Chegou não? Tá bom. Bruna Morato, consultor... Ah, ok. Então está aqui. Essa aqui está... Ela está... Maria do Carmo Minecute, pedagoga, mestre de educação especial. Maria do Carmo, vem para cá, Maria do Carmo. É importante, eu presenso o seu aqui. O Janice. Cadê o defensor público? Está aqui, cadê ele? Doutor Luiz Renato Areias, defensor público, representando a doutora Cristiane Malar. Tá, não tem problema, não. Tá. Vamos ver aqui. A da Prefeitura do Estado. Marília Jardim, assessor de subsecretário de desenvolvimento, educação básica, secretária de Estado de Educação. Completou, não é? Gente... Não, já está aqui representada. Tem outros diretores das escolas de Belo Horizonte, tem do Sul, nós temos também aí outras do Sudoeste do Estado, mas eu acho que iria que todo mundo se sentisse representado, porque vão ter oportunidade da mesma forma de interagir conosco. Dentro do prazo que eu preciso para abrir a reunião, eu tenho que fazê-lo de imediato. A número regimental declaro aberta a oitava reunião extraordinária da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 18ª Legislatura. Solicito, deputado, o Valante, que é de sua presença nos postos de habilitação, a presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 182 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da nossa reunião. Essa reunião se destina a debater as condições de funcionamento das escolas de educação especiais do Estado, especialmente quanto ao processo de acolhimento e matrícula de alunos com deficiência, no ano letivo de 2018. Bom, o deputado Uval Ângelo, ele também não vai poder participar conosco, ele tem um compromisso. Eu vou fazer uma pequena abertura e depois nós vamos ouvir o deputado Uval Ângelo. Ok? Eu queria aqui agradecer muitíssimo a presença de todos e de todas, especialmente da nossa educadora Macaé. A Macaé, ela teve um papel fundamental na continuidade dos trabalhos ofertados em favor da pessoa com deficiência, muito especialmente das escolas. Eu recebi do Uval algumas solicitações de visitar essas escolas especiais e ver como elas estavam funcionando. visitei todas de Belo Horizonte. Fui no Triângulo Mineiro, fui na zona central, no sudoeste do Estado e pedi uma audiência com a Macaé. Ela me recebeu no final de uma tarde, depois de um dia exaustível. Vi que ela estava tendo reuniões sucessivas, como sempre acontece na reunião. E é bom que eu diga aqui hoje, para que todos entendam um pouco do início de tudo isso e que nós possamos chegar ao dia de hoje justificando a reunião e o que nós esperamos da educação especial. E cheguei, ela me atendeu já no final da tarde, ela se lembra. Eu disse a ela o que eu vi, o que estava acontecendo nas nossas escolas. Dados essenciais, deputado Uval, essas escolas não existiam em rede, um diretor não conhecia o outro, sendo um diretor do Estado e os outros todos diretores, e eles não existiam, não se contemplavam, não discutiam. E essas escolas, com o processo de fechamento, estavam para acontecer a qualquer momento. Quando relatei a Macaé das nossas visitas e as nossas constatações, ela assustou, ela não queria acreditar que realmente essas escolas estavam no seu fechamento para acontecer a partir desse ano que vem. Proibidas matrículas em 2017, no primeiro ano, em 2018 nós estamos agora, só existiria o segundo, terceiro, quarto, quinto. No ano que vem, em 2019, só o terceiro para frente, e aí o fechamento dessas escolas estava definido, estava pronto, anunciado e proclamado. E a Macaé, talvez pela sua natureza, também sou de família, de origem muito humilde, pai, filho de pais, funcionários públicos, ela de imediato chamou toda a sua assessoria e poucos dias depois anunciou que estariam abertas as matrículas. E nós comunicamos às escolas especiais e houve uma alegria muito grande em diretoria, todas, recebemos muitos e-mails, telefonemas, parabenizando pela ação, mas toda ela desenvolvida por nós, com parceria com a Macaé, repito aqui, que foi fundamental pelo não fechamento dessas escolas. Daí que nós propusemos aqui, Doval, a fazer um estudo permanente do futuro dessas escolas, uma vez que nós não vamos ter mais o fechamento. E surgiu a ideia de construir os núcleos, os centros de atendimento, que poderiam suprir o que faltam, o que falta um bocadinho em cada escola. E a Macaé propôs, portanto, a criação de uma comissão permanente, para que nós continuássemos a desenvolver esse trabalho, esse estudo, e eu queria pedi-la para que marcasse com a Regina está aí, mas que nós propuséssemos a primeira reunião, nós vamos ter diretores de escola, vamos ter gente do governo, da Assembleia, Ministério Público, da Eficiência Pública, para fazer o caminho do futuro dessas escolas. Nós não podemos deixar que isso se perca no tempo e que vocês não tenham a garantia de uma escola de qualidade também em favor da pessoa com deficiência. Então, vou deixar a ela também, além do agradecimento, esse pedido, que seja marcado com a Augusta, com a Regina, que seja colocado disponibilidade da primeira reunião da nossa equipe de trabalho, que ainda não ocorreu, nós já estamos aí, meados de maio, e não ocorreu nenhuma reunião. Queria pedir muito que ela fosse continuar sendo madrinha desse entendimento e propusesse o nosso primeiro encontro para que nós tivéssemos uma linha de ação a ser seguida. Um plano. Ela concedeu agora há pouco uma entrevista na TV Assembleia e eu fiquei muito feliz com as palavras daquilo que ela pensa, daquilo que ela quer e daquilo que ela vai trabalhar em favor do ensino especial no nosso Estado. Então, nesse primeiro momento, na abertura dos trabalhos, justificando esse nosso encontro hoje aqui, nós vamos, nesse primeiro momento, agraciar aquela que foi a grande madrinha dessa ação, pelo não fechamento, e depois discutir o futuro das escolas, ouvindo um pouquinho de cada realidade trazida nessa reunião de hoje aqui. E, para abrir esse nosso encontro, antes de facultar a palavra, vamos abrir com grandeza os alunos da Escola Francisco Salles, o diretor está aí, o Marcelo, nós temos intérprete aí, está aí levando tudo para as pessoas que estão nos vendo ao vivo, acompanhando os nossos trabalhos. Nós vamos fazer a abertura oficial, o hino nacional, interpretado pelos alunos da Escola Francisco Salles. Eu queria passar o microfone sem fio para o Marcelo, está disponível o microfone sem fio, para que ele pudesse conduzir os trabalhos aqui embaixo. E, depois do hino, eu queria que o Marcelo facultar a ele uma palavra, porque ele viveu um momento muito especial dessa escola, e tem muito a ver com a Macaé também, nesse dia tão especial para nós, da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O microfone para o Marcelo. Marcelo, está com você. Deputado, boa tarde, boa tarde a toda a mesa. Então, nós vamos fazer o hino nacional em libras. O pendrive já está posicionado lá. Quem está na mesa lá com o pendrive? Já pode colocar, Janice? Então, nós vamos dar início ao hino nacional em libras. De perto. Ouvindo do Ipiranga, as marchas claras. De um povo herói cobrado, retumbante E o sol da liberdade em raios búrgicos Brilhou no céu da pátria nesse instante Se o penhor dessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Em teu seio, ó liberdade Desafio o nosso peito à própria morte Com a pátria amada em rolar na salva e salve Brasil, um sonho intenso, um raio vívido De amor e de esperança a terra desce Sem teu famoso céu, risonho líquido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És velha, esporte, um padre do Colosso E teu futuro espelha, só de um beijo A terra adorada Entre outras mudas, pro Brasil A pátria amada Os filhos desse sol é espanhol Gentil, pátria amada Portada amada Música Deitado eternamente em verso esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras no Brasil, florão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra, mais da vida Deus em sonhos e dos campos tem mais flores Nossos mortes tem mais vida Nossa vida no teu seio mais amores Com a pátria amada, toda a terra, salve, salve Brasil de amor eterno seja símbolo O lábaro que ostenta as estrelado Dedica o verde louro desta fórmula Paz do futuro e glória no passado Mas serves da justiça clava forte Verás que o rio teu não foge a luta Nem tem ninguém que adora a própria morte Terra adorada Entre outras línguas que o Brasil Pátria amada Os filhos desse sol é esplêndido Pátria amada, Brasil Marcelo Deputado, é um prazer estar novamente aqui Quero aproveitar para agradecer a Macaé Que há dois anos atrás Ela estava num evento Eu participando desse evento Pedi que ela fosse visitar a minha escola Ela saiu do evento e de pronto foi na minha escola Visitou a escola A escola é uma área central, é muito boa E nós vamos manter essa escola E tudo que ela me prometeu naquele momento Ela cumpriu Deu uma reforma elétrica para a escola Que estava precisando A escola é muito antiga Então ela liberou a reforma elétrica da escola E o principal para mim hoje Que é o que vai contemplar todos os nossos alunos Quando vão para a inclusão É que ele precisa de um intérprete Quando ele chega no ensino médio E graças a Macaé Que foi uma promessa dela também Ela implantou hoje O curso técnico em Minas Gerais Esse ano nós começamos Nesse semestre o curso técnico Em cinco cidades Uberaba, Uberlândia, Passos Belo Horizonte e Divinópolis E foi tudo graças a Macaé E esse curso técnico Ele é importante por quê? Porque ele vai formar um intérprete Daqui a dois anos Nós vamos ter vários intérpretes Para atender esse aluno Que precisa na sala de aula de inclusão Então a inclusão Eu sou a favor da inclusão Mas desde que sejam observados Esses fatores Que tem um intérprete Para atender o aluno lá E que se mantenha a escola especial No caso do aluno Que é preferencialmente Os pais têm o direito De preferência Escolher a escola especial Ou a escola comum Porque nós Igual estão os alunos aqui representados A maioria dos nossos alunos Não tem só a surdez É a surdez e outros comprometimentos Então a escola especial Para o pai que queira Que esse aluno Que tem mais necessidades Além da surdez Que continue na escola especial Que se mantenha a escola especial Para esses alunos Então daí a importância De manter a escola especial aberta Não só aqui a minha Que é de surdez Como da colega ali Que é dos cegos Deficiência intelectual Então todas as deficiências Cada uma tem a sua particularidade Todos têm suas particularidades Que tem que ser observadas E a Macaé nesse momento Mostrou essa sensibilidade E nos ouviu E quero agradecer também Ao senhor deputado Porque depois que o senhor Começou com esse trabalho Com a comissão de defesa deficiente Nós fomos ouvidos Os pais foram os ouvidos E nós estamos conquistando mais espaço Estamos tendo visibilidade Igual comentando com a minha vice Que é surda também E uma excelente professora Falando com ela Que depois desse trabalho Hoje a Assembleia Tem dois intérpretes Então foi um avanço E assim que a gente vai conquistando Vai ganhando visibilidade E essa visibilidade Foi graças ao senhor Então assim como agradecer a Macaé Quero agradecer o senhor também Por esse empenho Doutor Luiz Que representa a Defensoria Pública Que sempre nos apoia A Promotoria Pública de Minas Gerais também Que sempre está nos apoiando Então quero de coração Agradecer a Macaé e o senhor deputado Muito obrigado Boa tarde a todos Obrigado Eu passo a palavra Ao deputado Durval Ângelo Boa tarde A todos e a todas Um boa tarde especial Aos telespectadores Da TV Assembleia Que devem estar em seus lares Nesse momento Assistindo assim Um momento Mágico Diferenciado Aqui no Poder Legislativo Estadual O Poder Legislativo Tem que ser a voz E a vez de fato Do cidadão E Só que quando a gente fala Em cidadania Que é um dos pilares Do Estado Democrático de Direito Está lá no artigo primeiro Da Constituição Federal Como um dos cinco pilares Só que a gente sabe Que isso Que seria um direito universal Não é garantido Por igual Para todos Nós vivemos Numa sociedade Que produz Até em função Da sua lógica Capitalista Neoliberal Constantemente Massas sobrantes Que O critério Dessa sociedade Que é o critério Da produção A lógica Do capital É essa Acaba Determinando Pelos critérios Do mercado O que são mais Ou menos Produtivos Então aí Quando a gente Traz aqui Uma situação Como essa Para debater A questão Da pessoa Com deficiência É algo Muito significativo Agora Eu acho Que é importante Que eu sempre digo Aqui com 24 anos Que eu estou Na Assembleia Legislativa Que o que faz Uma comissão De ser realmente A escuta Desses setores Que acabam Não tendo Vez e voz Na sociedade É quem preside Essa comissão É a grande Diferença Nós temos aqui Mais de 22 Comissões Permanentes Na Assembleia E o estilo De cada comissão A energia Que se investe Numa comissão É a figura Do seu presidente Eu Que durante 16 anos Presidi uma comissão Aqui Que também É uma comissão Que faz Uma interlocução Com setores Importantes Disso que nós Chamamos de massas Sobrantes Na lógica Do capital E do mercado Na sociedade Que é a comissão De direitos humanos Eu sei muito bem O que é isso Então eu quero aqui Fazer esse elogio Ao deputado Eduard Becher Ele soube Fazer dessa comissão Que atua Diretamente Com a problemática Da pessoa Com deficiência Na sociedade Um grande diferencial Então Eu falo Primeiro como colega Deputado Então como colega Deputado É esse reconhecimento Para a sensibilidade Do deputado Duarte Becher Eu me lembro Que nós cantávamos Num tempo nosso De jovens Na igreja Uma música Que dizia assim Fica sempre Um pouco de perfume Nas mãos Que oferecem rosa Nas mãos Que sabem Ser generosa Então eu acho Duarte Becher Esse trabalho Seu aqui Na comissão Com deficiente É oferecendo Rosas Pode ter certeza Que é isso Que você carrega No seu mandato Um mandato Que orgulha Essa casa Mas eu falo Também Ao presidente Da comissão Como líder Do governo O governo Do estado Tem Priorizado Nas dificuldade Nas dificuldades Financeiras Governar Daí os fóruns Regionais De governo Daí a postura Da nossa secretária De educação A companheira Macaé Porque A Macaé Evaristo Do Santos Do Santos Ela De São Gonçalo Do Pará Filha Da dona Antônia Grande Dona Antônia Que eu conhecia 40 anos atrás Nas comunidades Eclesiais De base Olha aí E a gente vê Que a Macaé Encarnou Esse princípio Do governo Muitas vezes Você estava Diante de uma Lógica fria De uma decisão Como essa Do fechamento Das escolas De pessoas Com deficiência E a Macaé Teve a sensibilidade Cumprindo O slogan Que Fernando Pimentel Colocou na campanha Ouvir para governar Então eu venho Aqui também Para Estar presente Nessa homenagem A Macaé Evaristo É uma grande homenagem É uma justa homenagem Mas com toda certeza E os demais Membros aqui da mesa Que eu também deixo Uma saudação especial Sabem disso Isso É também Fruto Do trabalho Desse grande Presidente Que é o deputado Duarte Bechiro Obrigado Muito bem Obrigado Nas palavras Do deputado Val Anjo Eu queria agradecer Mas o Duval É espelho Para todos os deputados Incansável Presidiu as comissões Viajou o estado inteiro Me lembro que eu disse A ele Olha deputado Teve um Político Que foi agredido Lá no sul do estado Ele falou Marca que eu vou amanhã E fomos Sempre atuou Na defesa da cidadania Presidente Que foi aí Da comissão de direitos humanos Por anos e anos seguidos O deputado O deputado Val Anjo É reconhecido Pelos funcionários Da casa Que já estão aqui Há muitos anos Dos deputados Que mais se entregou Ao serviço da casa Trabalhar Em favor dos municípios Levar a emenda E trabalhar Na assembleia Em favor De minas Não só dos municípios Que representa O Duval Fez escola E deixou aí E acho que eu estou Fazendo um pouco Daquilo que ele ensinou Para todos nós É reconhecido O trabalho dele Quando ele nos elogia Talvez nós aprendemos Um pouco Muito Desse caminho Com ele E ainda Nas ações Que ele diz Do governo Nós discutimos Aqui o ano passado O governo Estava com um edital Aí publicado Que regulamentava A aquisição Dos veículos Para pessoa com deficiência Um decreto Na verdade Que não permitia Que a pessoa com deficiência Tirasse o seu carro novo Criava mais obstáculo Do que facilidade Trouxemos para cá Ele cobrou Do secretário da fazenda Receba o vestido Aí discuta E veja o que é possível fazer Foi reeditado O novo Decreto Que assim Portanto A televisão Está mostrando aí Os veículos Mais vendidos Hoje São para pessoas Com deficiência 30% A menos de ICMS Livre do IPVA Conquistamos No ano passado Ou seja Também Uma ação Que o Duval Nos ajudou muito Com o governo E sensível que foi Permitiu que alterasse O decreto Permitindo A aquisição do veículo Para pessoas com deficiência Então são muitas As conquistas Mas um pouco Ou muito Que eu digo aqui O professor aqui do lado Está deixando para todos nós Quem quiser seguir Fica bom de serviço Aprendi muito com o professor aqui Muito obrigado Duval Bom Eu queria passar a homenagem Para a Macaé Neste momento Porque depois Nós iniciamos O debate Eu queria Convidar Para aqui na frente Se postasse a Macaé O deputado Duval E as duas Diretoras Representando aos demais Para que fizéssemos A entrega Para ela Da placa Aqui à frente Dos trabalhos Da mesa Procedamos A entrega Da homenagem Apenas quando somos Instruídos Pela realidade É que podemos mudá-la É de Bertoldo Brecht A comissão de defesa Dos direitos Da pessoa com deficiência Presta justa homenagem A educadora Macaé Maria Evaristo Dos Santos Pelos relevantes Serviços prestados A causa Da educação especial Contribuindo Decisivamente Para o aperfeiçoamento De sua realidade Belo Horizonte 14 de maio 2018 Duarte Bechir Presidente da comissão De defesa Dos direitos Da pessoa com deficiência Voltemos A nossa A palavra Se ela quiser falar Com o professor Aqui da frente Então Eu peço Por favor Aí Acho que o professor Gosto de falar Em pé mesmo Fique à vontade Boa tarde Para todos Para todas Quero agradecer Aqui Ao deputado Duarte Bechir Deputado Durval Ângelo Aqui em nome Da Assembleia Legislativa Agradecer A presença De todos Vocês Aqui Dizer Que Falar de educação Especial De inclusão De crianças Jovens Adultos Com deficiência Transtornos globais Do desenvolvimento Também Altas habilidades Superdotação É uma pauta Muito importante Para todos Nós Que somos Educadores Eu sou Ainda Nascida No interior Como o Durval Bem disse Numa cidadezinha Muito pequena E eu costumo Relatar isso Para as minhas filhas Que na minha cidade Na minha infância Muitas crianças Com deficiência Elas ficaram Muitas vezes Escondidas Guardadas Dentro das suas casas Não tinham acesso A educação Não tinham acesso A cidade Não tinham acesso A nenhuma política De cultura Então eu acho Que é um dever É uma questão De justiça Se a gente Pensa na construção Da democracia A gente tem que pensar Uma sociedade Que ela pense Em todos Então pensar A acessibilidade E pensar A inclusão É uma tarefa De todos E de todas E a gente tem que pensar Para cada um É um desafio Muito grande Eu como professora Comecei a trabalhar Em 84 Aqui na prefeitura De Belo Horizonte Concursada E naquele momento A gente muito pouco Pensava Nas escolas Sobre a inclusão De estudantes Com deficiência A gente tinha muito Pouca informação E o que tinha muito Era preconceito Por falta de esclarecimento E por falta de formação De lá para cá Eu vejo O quanto que nós avançamos Na política de inclusão Na política de atendimento Educacional especializado No acolhimento Dos estudantes De suas famílias E no próprio conhecimento Da pedagogia E da educação Sobre esse campo Da educação Porque durante muito tempo O que foi pensado Foi só o atendimento Na área de saúde Então a saúde Os médicos De certa forma Eles quase que determinavam Qual era o caminho Da pedagogia Porque a gente tinha Poucos estudos No nosso campo Que é pensar O desenvolvimento Da aprendizagem E que tecnologias Que a gente pode utilizar Para garantir A aprendizagem De todas as pessoas E uma coisa Que para mim É fundamental Que eu acho Que a pedagogia Traz para esse campo É a crença De que todas as pessoas São capazes de aprender Então muito antes De a gente fazer um diagnóstico E falar Da impossibilidade Eu acho Que nós Educadores Temos que falar Das possibilidades Da abertura De caminhos Porque pensar Na impossibilidade É a gente Já produzir Um determinismo Que a gente Sabe Que todas as vezes Que a gente faz isso Nós erramos Porque as pessoas Elas são muito mais capazes Do que a nossa ignorância Pode tentar alcançar As pessoas podem Elas aprendem Todas as pessoas Aprendem De diferentes formas E aprendemos Coisas diferentes Para que a gente Possa Nos educar Mutuamente Então eu penso Que a pauta Da inclusão Da educação especial Ela precisa ser feita De forma dialogada Eu acho Que a gente Tem uma utopia É uma utopia De uma cidade De uma sociedade Democrática Em que todas as pessoas Sejam aceitas E tenham garantido Seus direitos De acessibilidade E inclusão Mas esse é um caminho Que a gente tem que fazer E esse caminho Ele precisa ser feito Com muita tranquilidade Com diálogo E a gente Precisa criar Coisas novas Porque muito ainda Não foi feito Muito ainda Não foi inventado Se a gente Não se colocar Um desafio De produzir Novas ideias É pouco provável Que a gente avance Então eu quero aqui Deixar o meu Agradecimento Falar do meu compromisso Eu acho que o meu compromisso Com a pauta Da inclusão Ela não é de hoje Eu sou professora Eu já trabalhei lá atrás Já participei Dessa agenda Em diferentes lugares Eu acho que sempre O que teve ao meu alcance Eu procurei fazer Sei que são inúmeros desafios E que a gente tem muito Por fazer Então discutir Deputado Essas propostas Discutir inclusive Financiamento Tem uma pauta Que está colocada Nacionalmente Que é Da educação Ao longo da vida Eu acho que a gente Precisa avançar Porque nós temos Um desafio No que diz respeito Ao atendimento Da pessoa com deficiência Que é O pensamento Do ponto de vista Do financiamento Que ele é Totalmente fragmentado Então a gente tem Um financiamento Da educação Um financiamento Da assistência Um financiamento Na saúde Muitas vezes Quando é uma instituição Terceirizada Ou privada Ela consegue Durval Durval foi embora Eu queria que ele escutasse Ela consegue Ter o financiamento Da educação E ter a escola Ter o financiamento Da saúde Com isso Ela consegue ter Profissionais Dessas áreas E dar assistência E muitas vezes Nós que estamos Na rede pública Na escola Lá na educação Eu não consigo Constituir um equipamento Que eu consiga ter Esse tipo de financiamento Então nós precisamos Avançar Na medida em que A gente está pensando No atendimento Principalmente Para os adultos Para os adultos Que eu acho Que demandam Outras atividades Mas eu falo assim Gente, eu queria muito Que a gente pudesse ter Nas nossas escolas Nos nossos centros Eu imagino Como um centro Mas eu acho Que a gente tinha que ter Por exemplo Prática esportiva Natação A gente sabe Que a natação Para determinados Deficientes É fundamental Hidroginástica Uma série de atividades Que muitas vezes Eu não consigo fazer Por quê? Porque o meu financiamento É escola E aí escola Eu tenho um monte De coisas Que eu passo E tem várias outras Que eu não posso fazer E não posso financiar Então avançar Com esse grupo de trabalho É também a gente avançar De pensar Novos modelos De financiamento Para que a gente Possa constituir De fato Esse centro De atendimento Educacional Especializado Centro de referência Não sei como Que a gente vai chamar Mas que a gente Possa dar um atendimento Multidisciplinar Forte De muita qualidade Para todas essas crianças Além de vários outros desafios Como o que o Marcelo Falou aqui Essa questão Da inclusão Dos estudantes Surdos Da gente garantir A formação adequada Quando eu estive No Ministério da Educação Nós criamos No MEC Eu era secretária nacional 23 cursos De letras libras Em instituições Federais de ensino No Brasil inteiro Inclusive Para Minas Gerais Por quê? Porque nós temos Muita falta Do profissional Formado Em letras libras Do professor Que tem essa formação Da formação Do intérprete E aí Quando a gente vai olhar Por exemplo Nós temos 853 municípios Então a gente Às vezes Chega num município Que só tem Uma criança Ou duas crianças Surdas Ou com deficiência auditiva Eu falo Eu discuto isso Com o movimento surdo Eles falam Eu quero ir uma escola bilingue Eu falei Bom Mas como é que eu vou fazer Uma escola bilingue Para um menino Que está lá Em Diamantina Numa escola do campo Que você tem que viajar 40 quilômetros De estrada de terra Para atender esse estudante Eu preciso fazer chegar lá O intérprete da libras Ou o professor Com formação em letras libras É muito pouco provável Que eu vou trazer Essa criança Para uma escola bilingue Por exemplo Aqui em BH Então Pensar o nosso estado É pensar dinâmicas Diferenciadas De acordo com a demanda Que a gente tem E que a gente consiga responder Sobre diferentes contextos Mas eu estimo Que a gente tem que ter Muita fé Muita esperança E lutar Porque a nossa vida É a luta Então muito obrigado Gente Eu espero Não, aquele dia Eu acho que foi super importante O deputado fez um movimento De visitas às escolas Eu acho que a gente Ele me procurou Ele lembra Eu atendia Num finalzinho de tarde Mas eu falei Não, gente Então vamos com calma Então vamos dar uma parada Vamos conversar Vamos construir um plano E vamos criar um projeto De transição Porque não é o objetivo nosso Fechar a escola Porque queremos fechar a escola Muitas vezes Essa escola Ela está com o atendimento Diminuído Mas o mais importante É a gente pensar Bom, essa instituição Que outros objetivos Ela pode passar a cumprir Que outros serviços Ela pode oferecer E a gente avançar Nesse atendimento Por exemplo O atendimento Educacional especializado Muitas vezes Se a gente tiver Um centro De atendimento Educacional especializado A gente pode criar Do ponto de vista De infraestrutura De equipe técnica De profissionais Um atendimento Um atendimento muito mais forte Do que às vezes Eu crio Quando eu tenho Só uma sala de recursos Por exemplo Em uma escola Que é importante É importante É importante a gente avançar E termos em todas as escolas É Mas a gente precisa De centros mais especializados Então eu falei Deputada Eu acho que a gente precisa avançar Com esse conceito Com essa ideia Pensar quais os serviços Quais os atendimentos Mas isso a gente não faz sozinha A gente precisa sentar A equipe da secretaria Com as escolas Conversar mais com as famílias Repensar o desenho De atendimento Eu acho que foi uma boa medida Eu acho que adequada Eu acho que a gente precisa Ter muita calma Muita tranquilidade Porque o nosso objetivo É dar um atendimento De maior qualidade Avançar na perspectiva Do acesso E da inclusão E não restringir Não tem nenhum objetivo Da nossa parte De restrição E eu acho que avançar Não só no desenho Dessa proposta Mas avançar também Do ponto de vista Do conceito Do financiamento De um investimento Dessa natureza Porque nós também podemos No atendimento próprio Fazer uma composição De financiamento E acho que a Assembleia Pode muito ajudar Então eu agradeço muito ao senhor Eu agradeço pela deferência É raro, viu, gente A gente tem que falar isso Muita gente faz as coisas Não é pensando nisso, não Mas é raro As pessoas lembrarem da gente Então eu fico aqui Muito grata Ao senhor E muito grata A todos vocês Espero De onde eu estiver Poder continuar colaborando Com o debate Da inclusão Da educação especial E vocês podem contar comigo Em tudo que tiver Ao meu alcance Muito respeito Muito obrigado Vamos voltar para a mesa Obrigado Passa a palavra A diretora Catius Boa tarde a todos Quero cumprimentar a mesa Na pessoa do deputado Duarte Bestir Que nos atendeu Tão prontamente A nos receber aqui Na Assembleia Com essa discussão Tão importante Sobre as escolas especiais Nós sabemos Nós sabemos que estamos Num processo novo Num processo de inclusão Mas nós temos muito A oferecer A nossa sociedade Enquanto escolas especiais Somos hoje 23 no estado E queremos agradecer Em nome de Eu quero agradecer Em nome de todos os diretores A oportunidade Que a professora Macaé Deu Para que nós possamos Mostrar para a sociedade O valor da escola especial Que nós temos um trabalho Muito bom Dentro das nossas escolas Um trabalho diferenciado Que busca trabalhar Realmente isso Que ela falou aqui hoje Que são as potencialidades Nós não vemos O aluno Como incapaz E sim Como muito capaz De se desenvolver E de se integrar Na sociedade De forma ativa Porque o nosso trabalho Hoje Ele busca Essencialmente isso Trabalhar as competências E habilidades escolares De forma a assegurar Que esse aluno Possa se integrar Na sociedade Então muito obrigada Professora Macaé Muito obrigada A Secretaria de Estado De Educação Por proporcionar Que nós possamos Dar continuidade A esse trabalho Ele é de formiguinha Ele é pequeno Mas a gente Busca sempre Estar crescendo E valorizando Os nossos alunos Muito bem Eu queria convidar A Juliane Que é do São Rafael Ela está onde a Juliane? A diretora A Juliane Por favor Vem aqui para a mesa Representando as escolas Da capital Sentar conosco E é uma realidade Muito bonita Macaé Nós tivemos aqui Há 20 dias atrás Um debate Sobre o São Rafael Tem até Dois alunos Está a Geralda Lá atrás Levanta a mão Geralda Por favor Lá Maria Geralda Professora E também Escola Que também Na sua Ação Já pôde Matricular Tem oito matrículas Tem oito matrículas Lá Seis frequentes A Juliane Vai poder dizer Dois moram muito longe Hoje ainda estão fazendo um tratamento Saúde Não estão estudando E é muito importante O fortalecimento Não só do Francisco Salles Que é a escola Para pessoas com deficiência auditiva O São Rafael Também da mesma forma Muito importante Na formação do ser humano Na capacitação Da pessoa com deficiência visual De poder Praticamente Enxergar os caminhos Depois que passa pelo São Rafael Um trabalho maravilhoso O de lá Que você também premiou Possibilitando as matrículas O Juliane Já está conosco Eu queria facultar a palavra a você Um pouquinho da realidade Da sua escola E em relação A nossa homenagem com a Macaé Ela vai ter que sair daqui a pouquinho Uma boa tarde a todos Em especial O deputado Bechi A professora Macaé Ela esteve na nossa escola Foi no início Uma apresentação Dos 90 anos Do Instituto São Rafael Foi a primeira vez Que ela foi à nossa escola E nós tivemos Foi um momento muito bom Muito importante para a gente E eu tenho Muito a agradecer A professora Macaé A oportunidade A diretoria de educação especial Da Secretaria de Educação Uma oportunidade Que a gente teve Desde 2007 2017 Onde nós tivemos A oportunidade De oferecer Educação profissional Dentro do Instituto São Rafael Para pessoas com deficiência E este ano É uma oportunidade De estar retomando As séries iniciais No Instituto São Rafael Com a matrícula do primeiro ano Nós fomos com uma turminha De primeiro aninho Foi um momento Foi muito bom A retomada importante Para o Instituto São Rafael A nossa Assembleia Que no dia da nossa reunião Foi um momento muito rico Para todos nós E muito importante Esse apoio Que a Secretaria de Estado Deu para a gente E essa nova oportunidade Que a Secretaria Deu ao São Rafael Nessa ressignificação Nessa nova reestruturação Então eu tenho Muito a agradecer A todos vocês O apoio das famílias Dos nossos alunos Os ex-alunos Que estão sempre Apoiando o Instituto São Rafael Então agradeço muito A todos vocês Em especial A professora Macaé Que teve uma participação Muito especial Nesses momentos De mudança Da nossa escola Ok Muito obrigado Eu queria Portanto Passar a palavra Para a Macaé Para que ela possa se despedir Ela tem que se ausentar E fiz um pedido Para ela Aqui ao lado E disse Macaé Tira a primeira data Da nossa reunião Dessa comissão Para a gente iniciar Depois dessa audiência As conversas Tratativas Para o futuro Das escolas especiais Então a Macaé Vai ficar Nos devendo Como madrinha Um segundo pedido Como nossa madrinha Vai nos ajudar A fazer o primeiro encontro Dessa comissão Que vai estudar O futuro Da educação especial Que nós estamos Querendo iniciar Porque vem a eleição E depois Tem continuidade De governo Mudança de governo E nós não tiramos Nenhuma posição Para o futuro 2019 Para nós É incógnita O que será Então nós queríamos Ter um sentido Para 2019 2020 E seria muito importante As primeiras reuniões Dessa comissão Que foi tirada Aqui no encontro E que ainda não aconteceu Macaé Eu queria te passar a palavra E depois te deixar A vontade Para o seu próximo compromisso Bom gente Eu quero agradecer Mais uma vez Eu estou aqui perguntando A Ana Regina E a Marília Gente, vocês já têm a data Da próxima reunião? É porque eu não posso mais O deputado aqui me abre Eu não posso mais marcar Eu não estou mais À frente da secretaria Mas assim O que eu posso me comprometer Deputado É que junto com o senhor Nós vamos Fazer lá um pedido Eu tenho certeza Que a professora Augusta E o vilão De nosso secretário Com certeza Terá o maior prazer De marcar Mais rapidamente Eu acho que é importante Eu acho que a gente Precisa conversar Precisamos estruturar Uma proposta E até para a gente Se organizar Para avançarmos Eu tentei destacar Aqui alguns pontos Mas vou trabalhar Fortemente Para que a gente possa Fazer logo Essa reunião E para a gente pensar Porque eu acho Que o desafio É muito grande Os diretores Enfrentam isso Mais diretamente Que eles Que são os gestores Que estão ali No dia a dia Conhecem bastante Essa situação Mas enfim Já estou aqui Advogando Com as nossas Representantes Da secretaria Para que a gente Possa O mais rapidamente Organizar E fazer a reunião Da comissão Me ofereço até Para Para estar junto Com a comissão Nós queremos Ajudando aí Nesse debate Está aceito já Então uma salva de palmas Para a Macaia Que ela vai se ausentar Muito obrigado Pessoal Nós vamos continuar Com os nossos trabalhos Eu queria Por fim Aqui Da Apresentação Da mesa Que está muito bem Aqui representada Meu lado direito A Neide Aparecida Ribeiro Era diretor Da escola especial Educação Novo Tempo De Itajubá Está aqui A minha direita A Ana Regina A Ana Regina É que Nesse momento Ela representa A Secretaria de Estado De Educação Também Ela é diretor De Educação Especial E naquele encontro Que nós tivemos aqui Quando ficou decidida A criação Dessa comissão Ela teve papel Importante Naquela decisão E a gente queria Também Para frente Estudar essa questão Junto com ela O quanto antes Aqui ao meu lado direito A dona Maria Do Carmo Enecusti Pedagoga Representando aqui O doutor Eduardo Barbosa Que é presidente Das APAES E diga-se de passagem As APAES Fazem um trabalho Extraordinário E que a gente Reconhece Valoriza Na medida do possível A gente está sempre Trabalhando Entreguei Em Virgínia Na semana retrasada Um veículo novo Para APAE Entreguei outro Em Três Corações Sexta-feira passada Ou seja Em Campo Belo Entregamos outro Ainda no mês passado A gente está sempre atuando Porque reconhece E sabe da necessidade Muito obrigado Para a senhora Ter contribuído Também com o nosso Debate de hoje Doutor Luiz Renato Braga Areias Aqui à minha esquerda É o segundo Doutor Luiz Renato É aquela alma abençoada Que entra No lugar certo Na hora certa Muito atencioso Com os trabalhos Da comissão Atuante Defensor Realmente Da questão E eu digo Para ele Doutor Luiz Que nós marcamos Para o dia 24 Desse mês A primeira reunião Para conhecer O funcionamento Do SEJUSC Centro Judiciário De solução De conflitos E cidadania Vamos discutir Dia 24 Como funciona E a sua possível Instalação Na Assembleia Como um posto Avançado Então Doutor Luiz Renato Muito obrigado Pela participação A penúltima A Catius Que é lá Da cidade De Tuiutaba Já deu um pouquinho Aqui Da fala Do que ela representa Para nós E por último Representando O São Rafael A Juliane De Fátima Sena Reis Eu queria Nesse momento Passar a palavra Para A Regina Porque eu acho Que é mais importante A Ana Regina Nos dizer Marília Marília Um pouco Daquilo que o Estado Está pensando Para o nosso futuro Dessas escolas Então Depois eu vou ouvir Os diretores Que vão ponderar Depois que a Regina Se posicionar A Marília Melhor dizendo Primeira Marília Marília Jardim de Souza Subsecretária De Desenvolvimento E Educação Básica Do Secretário De Estado de Educação Boa tarde A todas e todos Em nome do Deputado Arte Bechi Esse grande Parlamentar Que traz Também A pauta Da discussão Da pessoa com deficiência Nessa casa Nesse legislativo Cumprimentar As pessoas Que estão em casa Nos assistindo Entender Que esse dia É um dia Que a gente Tem Na nossa agenda Um dia Que na verdade É um resultado De outras Reuniões Agendas Que não foram Só nessa casa Mas foram também Fora dela Em escolas Para poder Coroar Toda essa Batalha Toda essa luta Que essa casa Junto com o governo No caso Secretaria de Estado De Educação As nossas Diretoras De escolas Aqui presentes E as que também Não estão Mas que tem Uma luta Árdua pela frente Com os nossos estudantes A pauta Da pessoa Com deficiência Não é uma pauta Fácil De ser tratada É uma pauta Que requer Esforço Dedicação Conhecimento Porque ela Traz obstáculos Para todos nós E o que a gente Tem De esse legado Que ao longo Do tempo Nós Já Percebíamos Que essa criança Ou esse estudante Que ficava em sua casa Sem participar Da vida Da sociedade Na escola A interação Desse aluno Desse estudante Com os seus pares Ela é fundamental Para o desenvolvimento Social Na visão Daquela Da questão Da cidadania Do seu exercício Enquanto ser humano Enquanto indivíduo Cada um deles Embora a sua deficiência Pode ser É comum Mas ele traz em si Seus valores Que é da sua Casa De sua família Nesse entendimento O que nós pensamos Em construir Como bem disse A Macaé aqui É um movimento Democrático No sentido De que Nossas pautas E nossa luta Seja uma luta Que venha Ao encontro Dos interesses Dessa comunidade Toda a comunidade Da pessoa com deficiência E que seja Cada dia Mais fortalecida Nós Enquanto governo de estado Estamos trabalhando Nesse sentido Temos já Com os estudos E já em fase Já de Praticamente Pronto para funcionar O centro De Diamantina E temos também Previsão para Belo Horizonte Qual é o outro Regina? E tu e tá? Qual é o outro centro? O centro de Belo Horizonte Que vai funcionar Pestalozzi Pestalozzi E Uberlândia Então No caso De Diamantina É um projeto Piloto Nosso E os exercícios Para que isso Já seja implementado Já foram feitos A gente Tem esse desafio E a gente Tá caminhando Nessa pauta Que é Avançar com a construção Dos centros Deixo aqui O abraço Do nosso secretário Que tá muito envolvido Com as questões Nós estamos diante De um movimento Muito delicado Que é em toda educação E também Um abraço Da nossa professora Augusta Se a Regina Quiser colocar Algo mais Ok Regina Fica à vontade Então Boa tarde a todos Aqui presentes Também agradeço O convite Em nome da professora Augusta E acrescentar A fala Da minha colega Marília Apenas A questão Da discussão Que nós Estamos fazendo Das diretrizes Estaduais Para a educação especial Levando em consideração Todo este contexto Que a gente vive Com todo o debate Já colocado E principalmente Com todos os avanços Que nós já vivenciamos Nos últimos anos Então certamente A gente pode colocar Como um ponto de pauta A apresentação Dessas diretrizes Desse debate Que já está Sendo feito Na casa Com o envolvimento Dos educadores Mas também Colocar aqui Para a comissão De forma A receber as contribuições Em tempo Dessa Dessa publicação Reforçar Que o primeiro centro De referência Em educação especial Inclusiva Foi Já implantado Em Diamantina Que para essa Implantação Em Diamantina Nós fizemos um debate Com a equipe De Diamantina E a equipe Da escola especial De lá Envolvemos também A universidade Do Vale Do Jequitinhonha E estamos agora No debate Com eles Em relação Às diretrizes Operacionais De funcionamento Uma vez que A resolução 3737 Foi publicada Em 6 de abril Com a criação Do centro O próximo passo É essa publicação Das diretrizes Do funcionamento Da organização E do funcionamento Em que estamos Então detalhando As condições De infraestrutura Básica As condições De recursos humanos E materiais E a proposta De trabalho Para esse centro O centro Ele tem A perspectiva De funcionamento De três núcleos Nos três núcleos As ações Vão desde Capacitação De profissionais De educação Formação De profissionais De um modo geral O segundo núcleo Ele tem A perspectiva Dos recursos De acessibilidade E aí Adaptação De materiais Pedagógicos De materiais De uso De tecnologia assistiva De uso Dos próprios estudantes E um terceiro núcleo Com a perspectiva De que as pessoas Com deficiência Possam ter Um espaço De convivência De formação Profissional E de atendimento Mais amplo Nessa perspectiva De interface E intersetorialidade Os três núcleos Já estão Sendo Praticamente Montados E já com Uma perspectiva De trabalho Da própria Equipe De lá Então acho que a gente Vai colher Em breve Bons frutos Lá em Diamantina E ao mesmo tempo Paralelamente a isso Fazendo a discussão Para essas duas Novas implantações Aqui em Belo Horizonte E em Uberlândia Em breve O espaço De formação Profissional O espaço De convivência Em Belo Horizonte Que é algo Que já se mostrou Uma necessidade Vai ser Bem delimitado E a gente espera Então alcançar Com isso Um pouco Responder um pouco A essa demanda Dos estudantes Que já formaram E que por alguma razão Não tiveram êxito Para ingressar Ou mesmo Para concluir O ensino médio Também pensando Para os estudantes Que estão matriculados No ensino médio Porque o que nós queremos É assegurar Que eles tenham A formação mais ampla possível Também com uma perspectiva De ter Um outro espaço No outro turno Da escolarização Para que eles tenham Então Alguma alternativa De inserção Mais ampla Então São essas as perspectivas Dos próximos meses Além disso É bom citar Que nós teremos Vai ser criada Uma comissão Uma comissão Que vai analisar O credenciamento Das organizações Da sociedade civil Que vão prestar Atendimento E algum serviço Conforme As necessidades Da rede pública Principalmente Da rede estadual Que também Está aí Para ser Normatizada Em breve Então Essa perspectiva De ampliar Esse atendimento Está sendo colocado E nós vamos Então Deixar Com vocês O canal É sempre bom Vocês verificarem As publicações Colocadas no site Da secretaria Porque acompanhando Nos ajudam Também A fazer As regulamentações De forma mais Adequada Ok Eu acho que Quem esteve aqui Naquela reunião Que nós tivemos É sobre A reabertura Das escolas Nós Ficamos assim Imaginando Que essa comissão Seria constituída Até mesmo Antes da Iniciação Desse centro Que foi construído Em Diamantina Nós pudéssemos Opinar Conhecer Porque aí Estaria dando Por exemplo Está aqui a menina Que é de Uberlândia Aqui do lado Da senhora Ela Está aqui Veio de Uberlândia Para poder levar Consigo uma ideia Do que está sendo Planejado Está sendo colocado Que vai construir Um Uberlândia também O que atenderia Perfeitamente Mas como se dará A construção Uma mão Duas mãos Três mãos O município Participaria O estado A escola Então O doutor Luiz Por exemplo Está aqui Como defensor público Para quando Chamado que for Olha doutor Não está tendo Vaga na escola Mas eu Eu acompanhei E está sendo Feito isso Isso e isso Momentaneamente Não está tendo Mas o estado Está providenciando Ou seja Nós seríamos informados A diretora do Pestalozzi Está aqui Pestalozzi É um prédio Extraordinário Maravilhoso Dotado de todas As condições Para se transformar Num centro Novo Bem localizado Estrutura Invejável É Tamanho Do imóvel E Está condenado A ter lá Daqui um ano Cerca de 20 30 alunos Pelo que está Daqui dois anos No máximo 30 alunos Depois queria que a diretora Também viesse a falar Cada uma das senhoras Vão falar Eu não vou esperar O credenciamento Não Eu vou abrir a palavra Aos diretores Representantes das escolas Para cada um Falar a sua realidade Aqui Porque depois da realidade Colocada A defensoria Vai dizer Olha Tem que fazer isso Para melhorar Nós estamos dispostos A cobrar isso Entendeu Então eu acho Nós vamos passar As diretores Para cada um Falar a sua realidade O que está vivenciando Aquela senhora Que estava aqui E que usa A muleta Ela teve que sair A bengala As duas Ela disse Olha na minha escola Está proibido A matrícula Não abriu não Ela é da João Moreira Salles Lá no bairro Minaslândia Ela saiu dizendo Que está proibida A princípio Eu estou sabendo Que está aberta As matrículas Mas está proibida É uma só Algumas Em tese Então eu queria Convidar os diretores Para aproveitar Esse momento Esse momento Que nós estamos Vivenciando aqui A homenagem Macaia foi feita Agora nós temos Que colocar A realidade De cada escola Não há como Cobrar Sem saber Como é que Vocês estão passando Então eu queria Ouvir as diretoras Um relato Bem rápido De cada escola Porque nós temos Algumas que Tenho certeza Que vão falar Que viessem Aqui na frente Se posicionasse Cada uma Que todas Que estivessem aqui Pudessem vir O diretor Para posicionar E falar Eu sou diretor Da escola Represento da escola E minha escola Está assim Assim Preciso disso E daquilo outro Está certo Eu vou começar Com a Catiú Se já está Com o microfone Em frente dela Para nós falarmos Sobre a escola De Tuiutaba E vou abrindo Para as diretoras Em seguida Cada uma Na sua hora Vai falar Catiúce Vamos conhecer A realidade De Tuiutaba Boa tarde Novamente Pessoal Então Lá em Tuiutaba Hoje Nós estamos Com 92 Alunos Matriculados Do ensino Fundamental 1 Ensino Fundamental 2 E EJA Anos finais Nós conseguimos Esse ano A liberação Para novas matrículas Nós tivemos 13 matrículas Novas Até o momento Elas são feitas Através de uma triagem Da escola E de um encaminhamento Para a superintendência A gente matricula Com o aval Da superintendência Hoje nós temos Uma demanda Na escola Muito grande Principalmente Para o ensino médio Que não é contemplado Pela escola Nesse momento Acho que Por nenhuma escola De educação especial Até onde eu vi Nem pública Nem privada Então o ensino médio Ele não é contemplado Nas escolas especiais E aí eu trouxe aqui Alguns dados Interessantes Para a gente Analisar Nós tivemos Nos últimos 10 anos E há de se parabenizar As políticas públicas Por esse avanço Significativo Um aumento De 270% Das matrículas Da educação especial Tanto na rede Principalmente Na rede comum De ensino Então nós tivemos Um crescimento De 320 mil Para mais de 900 mil Matrículas No Brasil De pessoas Com necessidades especiais Portadores De alguma deficiência Que estão hoje Matriculados Nas escolas Então esse avanço Se deve Às conquistas Dadas pelas políticas Públicas Mas em contrapartida Nós temos Um déficit Uma evasão De 80% Deputado Dos alunos Que se matriculam No ensino fundamental E não chegam Ao ensino médio Então hoje As matrículas Em Minas Gerais No ensino médio Representam apenas 8% Dos alunos Com necessidades especiais Matriculados no Estado 8% 8% Então o índice de evasão Chega a 80% Então há de se pensar Nesse público Que está aí Segregado Fora das escolas A Macaé falou Muito bonito Que na época Em que ela era Criança As escolas Não atendiam Alunos Com necessidades Especiais Mas hoje Elas continuam Não atendendo Principalmente Do público Jovem e adulto Porque eles Não concluem O ensino fundamental Eles não estão Tendo direito Ao percurso escolar Porque quando a gente fala Que eles vão para o ensino regular Cursar o ensino médio Para muitos A escola ainda não atende Porque a gente tem Um público Com uma deficiência Acentuada Com uma vulnerabilidade Social e emocional Muito grande Que não se enquadram No ensino comum Do ensino médio Que nós sabemos Que a preparação Do ensino médio Hoje ela é voltada Principalmente Para o ingresso Nas universidades E nós temos Um público Que não se enquadra Na educação De jovens e adultos Principalmente Porque ela é noturna E a vulnerabilidade Desse público Ela é muito grande Então O meu pedido Hoje É De que se pense Em como Atender Esse público Da educação Do ensino médio Que está sendo Esquecido Que está sendo Se perdendo Ao longo do caminho Aí Nas nossas Escolas Temos sim Que valorizar A inclusão E ela veio Como um ganho Muito grande Para As pessoas Com alguma deficiência Mas temos Que olhar Para as especificidades Que são muitas E que estão aí Batendo na nossa Porta Eu tive De 2016 2016 2017 Cerca de 30 alunos Que concluíram O ensino fundamental E apenas Três Foram para o ensino médio Então assim Os outros não tentaram ir? Não conseguiram vaga? Por quê? Não, não é questão de vaga Deputado É uma questão de De condição mínima Para ir para o ensino médio São crianças Que estão ainda No início da sua alfabetização Que não conseguem Como que ele vai acompanhar Um conteúdo de ensino médio Na forma como é o conteúdo Do ensino médio Na rede regular Nós trabalhamos hoje De forma adaptada Nós trabalhamos Um currículo adaptado Nós trabalhamos de forma Interdisciplinar Lúdica Que o ensino médio Não consegue atender O índice de evasão Na rede comum Para o ensino médio É apenas de 39% Em contrapartida De 80% Do ensino especial Então é um índice Muito alto E onde estão Essas pessoas? O que elas estão fazendo? Então é isso Que eu quero Expor aqui hoje É uma necessidade Que eu acho Que temos que pensar Para o futuro E agradecer Mesmo A comissão E a secretaria De estado Pela possibilidade De dar uma continuidade Aos nossos trabalhos E eu acho Que nós estamos Passando por um momento De ressignificação Da escola especial Em parceria Com as escolas comuns Buscando Levar conhecimento Levar formação A equipe multidisciplinar Da minha cidade Faz um trabalho Intenso Junto à rede Das escolas regulares Das escolas comuns E eu acho E eu acho Que o caminho É esse É a união Entre a escola especial Com a escola comum Buscando favorecer O nosso público Da educação especial Ok Juliane Ainda no tema As dificuldades O momento Que está O São Rafael Por favor Novamente Boa tarde A todos Hoje O Instituto São Rafael Nós temos No ensino Fundamental Séries iniciais O primeiro O terceiro O quarto E o quinto ano Nos anos finais O sexto O sétimo E o oitavo ano Temos uma sala De recurso E temos Uma autorização Já da Secretaria De Educação Para início De ejas Dos anos finais No Instituto São Rafael Só que nós Não iniciamos Nesse primeiro semestre Por falta De demanda Mas nós Temos autorização No fluxograma Da escola Temos seis turmas De ensino Profissionalizante Dentro da escola Sendo quatro Turmas de técnico Em massoterapia E duas De informática Vamos estar agora No primeiro semestre Formando a nossa Primeira turma De técnico Em massoterapia Duas turmas Nós vamos estar formando Agora No final Desse semestre E temos Muita procura Para as novas turmas Também Que tem previsão Para a gente iniciar No segundo semestre Temos 16 projetos Desenvolvidos Dentro do CAP Que é o centro De referência De apoio A pessoa com deficiência Visual Onde a gente tem Um núcleo De produção Que nós temos Uma gama enorme De superintendências E as metropolitanas Que a gente atende E de capacitação Também Que a gente oferece Capacitação Para professores Temos capacitação Para pais Servidores Da rede pública Particular A gente também Vem atendendo O que a gente tem hoje É uma Esse ano Que era uma grande demanda Da escola Que era o início Das turmas de primeiro ano Da turminha de primeiro ano E esse ano Em fevereiro No dia 6 de fevereiro Não esqueço a data Ficou marcada para mim No dia 6 de fevereiro Nós recebemos o ofício Da nossa Secretaria de Estado A Secretaria autorizando A matrícula das crianças Foram autorizadas Seis Oito matrículas De oito crianças No primeiro aninho E dessas oito Seis crianças Estão lá com a gente Já matriculadas As outras duas Por questões familiares Não retornaram E de saúde também E dessas seis crianças Frequentes Lá no Instituto São Rafael Então, esse ano A gente iniciou Com a turma de primeiro ano Que era uma demanda Muito emergente Da comunidade escolar Que foi atendida Pela Secretaria de Educação Ok Muito obrigado, Juliane Vamos ouvir A representante de Uberlândia Eu queria o nome completo E o nome da escola Que representa, por favor Boa tarde Meu nome é Carla Lohane Silva Cunha Eu vim representando A escola estadual Novo Horizonte Na nossa diretora Maria Badia de Samatos E eu queria agradecer A minha oportunidade De estar aqui hoje A gente tratando De um assunto tão importante Eu que estou iniciando De certa forma Estou só oito anos Numa educação especial Que era uma área Que eu não conhecia E me encantei muito Mas que me preocupa Porque na minha cidade Por exemplo Nós não fazemos matrículas De alunos novatos As matrículas Que foram realizadas Esse ano Foram através Da promotoria Nós não temos Hoje a autonomia De uma família Que chegue na nossa escola De matricular Esse aluno Nós não temos Na nossa escola Alunos dos primeiros anos Do ensino fundamental A gente tem aluno Nos anos finais Do ensino fundamental No primeiro EJA E no quarto EJA Que hoje representam Um total de 80 alunos Eu acho que a nossa escola Também tem uma peculiaridade Porque o nosso superintendente O Jacques Também quero agradecer muito Dentro do possível E do impossível Conseguiu que fosse criada Uma nova escola De ensino regular De ensino comum Para atender Os nossos alunos E alunos que não possuem deficiência Que são na sua grande maioria Nós temos hoje Nessa escola 160 alunos Só que a gente tem dificuldade Porque apesar dessa escola Ter sido criada Nós ainda não temos Uma caixa escolar Então nós temos Uma escola Com 80 alunos Que precisa possibilitar Para 260 alunos Alimentação Material pedagógico Material didático Isso não acontece Nós temos Enfrentado Bastante dificuldade Muitas dificuldades E as famílias Que nos procuram Também A gente fica aflita Com as famílias Que procuram A nossa escola Porque querem Que seus filhos estudem lá Porque é um direito Da família escolher Onde seu filho vai estudar Ele pode escolher Uma escola especial Ele pode escolher Uma escola de ensino comum Ele pode escolher Uma escola de ensino particular Estadual, municipal E para os nossos alunos De educação especial Isso não está sendo De certa forma Cumprido Porque ele não pode Com seis anos Ingressar em uma escola De educação especial Em Uberlândia Não sei nas outras cidades Estou dizendo de Uberlândia Lá a gente não tem Alunos com seis anos Para onde esses alunos Com seis anos vão? Eles não vão Porque eles sofrem bullying Porque a escola Não tem ainda Pessoas preparadas O espaço físico Não é preparado Aí daqui cinco, seis anos Aí ele vai procurar A nossa escola Porque a nossa escola Tem o EJA Mas ele não teve a base Aí chega para a gente Uma criança Uma criança não Uma adolescente Com 15 anos Que não sabe ler Que perdeu a oportunidade De aprender E para uma criança É fundamental Que seja para ele Desde criança estimulado E os nossos alunos Com necessidades especiais Eles não são estimulados No período certo Com 15 anos Ele vai conseguir aprender O que ele poderia ter aprendido Aos seis anos de idade Nós pedagogos Eu não sou pedagoga Eu sou professora de matemática Mas convivo com pedagogos E eu fico pensando Eu sou mãe De uma criança de dois anos E a minha filha Aprende muito Será que uma criança Com dois anos Quando ela for para a escolinha Se ela tiver alguma necessidade especial Ela vai aprender? Ela não vai para a escola Com dois anos Ela vai para a escola Com 15, 16, 20, 40 anos Então eu acho que é importante Que a inclusão Ela é importante Quando essa criança Ela tem a possibilidade De ser incluída Ela tem a base Exatamente Uma criança que não tem base Ela não pode ir para o ensino comum Ela não sabe ler Ela não aprendeu a ler Ela não aprendeu a escrever Ela não sabe as cores Ela está sempre quietinha No cantinho dela Não é? Então eu acho que se a gente Se a gente tivesse a possibilidade A oportunidade De ofertar para as nossas crianças E são crianças mesmo Gente Com seis, cinco anos Porque é lá que elas precisam começar Depois Aí beleza Aí ela já tem a base Aí ela consegue para o ensino comum Antes não Ela vai para lá Ela vai ficar no cantinho Ela vai sofrer bullying Na nossa escola a gente tem alunos assim Que foram para o ensino comum E que falam abertamente para a gente Professora, se eu tiver que voltar Para aquela escola Eu não vou Porque eu sofria bullying Dos meus colegas Eu sofria bullying do ASB Do professor Do supervisor Por falta de informação E aí chega na outra parte O nosso centro de referência Ele vai acontecer Ele vai acontecer para agora Ou ele vai acontecer para daqui a 20 anos O Berlândia É uma cidade grande E tem a proposta De um centro Que nos deixou muito felizes Mas isso vai acontecer quando? Ana Regina Que está aqui O deputado Antes de você terminar Ana Regina Queria te fazer uma pergunta Por favor Fala mais pertinho Carla Desculpa Carla Você falou aí Que não está havendo a matrícula Que em Uberlândia Assim A gente ficou aqui sem entender Porque Fizemos todo esse debate aqui Na Assembleia Foi autorizado Divulgamos isso Através de ofício Através de videoconferência Você participou com certeza Da videoconferência Envolvemos todas as partes Nesse debate E ainda assim Você me diz Então assim O que eu gostaria de te pedir? Que você nos enviasse Então a relação Desses estudantes Que estão buscando Essa matrícula Porque a gente vai fazer Contato direto aqui De Belo Horizonte Eu agradeço E respondendo A gente fez matrícula Na escola nova Que é a escola regular Então nós abrimos turma De sexto ano E nono E ensino médio No Novo Horizonte Que é a escola de educação especial As matrículas Que foram realizadas Foram realizadas Através de pedidos Da promotoria Só? Só Eu acabei de mandar Uma mensagem Perguntando para a minha diretora E ela me disse Que as matrículas realizadas Foram realizadas Através de pedido Da promotoria E parece que esse dado Nem está atualizado Porque você fala De 80 matrículas E consta no CIMAD De dado de Anteontem Quer dizer De sexta-feira Apenas 61 Então A gente precisa ver realmente Qual é a situação Foi me passado Ontem domingo Que eu questionei Até para passar Os dados corretos Que são 80 alunos Matriculados No Novo Horizonte E 160 matriculados Na escola nova A Uberlândia É uma situação diferente Queria que você permanecesse Lá A escola Normal Convive com a escola especial Os alunos Coabitam No mesmo espaço Não é só Só aluno É especial Não Então Quando você diz Que não tem o caixa É da escola especial Que não tem Não Da escola nova Da escola nova Que já tem Se eu não me engano Ela foi publicada Em fevereiro do ano passado Fevereiro ou março E o que dia que eu estive lá Estava servindo uma macarronada E a diretor Diz que aquilo ali É doação Doação É assim Eu quero aproveitar Para agradecer muito A nossa diretora Que ela nem gosta muito disso De falar as coisas Que ela faz Pelos nossos alunos Porque ela perde Ela perde o sono E ela sai pedindo Para todo mundo Ela é uma pessoa Que já está na área De educação Há muito tempo Então Conhece muitos diretores E ela sai pedindo Nas escolas Porque A gente recebe verba Para 80 alunos Mas a gente alimenta 260 alunos Fora material de limpeza Material pedagógico Mas para muitas crianças E adolescentes Lá na escola É a única refeição De fato do dia Então Ela fez Nesse sentido Eu tenho certeza Que as duas representantes Do Estado Levarão essa informação E a gente pede Vai fazer um requerimento também Para que isso seja Uma realidade O quanto antes possível Deputado Só um esclarecimento Essa situação Às vezes De que a escola Não tenha caixa escolar Por uma questão Administrativa Burocrática Já é de praxe Isso acontece De fato Os diretores Eles se Eles se organizam Para suprir Essa demanda Então Não é uma situação Só dessa escola Pode ter outras escolas Mas já é a orientação Que a secretaria dá Das caixas escolares Apoiarem O nosso superintendente O Jacques Tem nos ajudado muito Porque Tira um pouquinho De cada uma das outras E manda para lá Ele tem sempre Acesso a essas informações De que a escola Está Não é sobrando Com uma quantitativa Um pouco maior E sair redirecionando Mais alguma pergunta Para ela? Alguma pergunta Para ela? Por favor No microfone Por favor Só um minutinho A escola Ela não vai ficar Ligada ao caixa escolar Da outra Não? Não É uma escola independente É uma caixa escolar independente Uma diretoria Diferente São duas escolas distintas Ok Obrigada E isso tudo Nós vamos debater Começar o debate Lá para a região Superintendente de ensino Já foi informada Desse início Dessa discussão Para essa criação Implementação Desse centro Lá Aí você me pergunta De prazo A meta da secretaria É agora Segundo semestre Antes do final da gestão E o que eu queria colocar Como exemplo Que ela traz de Uberlândia Se qualquer outra escola Não tiver tendo Oportunidade De fazer as matrículas Além, claro De solicitar A secretaria Que é o primeiro Órgão Que tem que ser solicitado Olha que não está acontecendo Porque segundo o relato Todas as matrículas feitas Oriundas de decisão judicial Houve uma manifestação Para que fizesse Mas isso não era Para estar acontecendo Porque quando nós Conversamos aqui Ano passado Ficou decidido Que estava aberta Porque se precisasse Ir atrás Do defensor público Atrás do Ministério Público Não teria O que nós fizemos aqui Está certo? Então A gente da comissão Eu estou dizendo A senhora diretora Diretoras Que por favor Nos comunique também Fala Olha a minha escola Está até hoje sem Está aqui o doutor Luiz Que sempre se colocou À disposição Aí nós vamos ter que agir Fora do âmbito Do Estado Eu queria agradecer A sua participação Até aqui Muito importante Se precisar de novo A gente a chama Eu queria que outro diretor Ou diretora Se posicionasse aqui Eu queria ouvir um pouquinho De cada uma das realidades Eu vou ouvir Antes que venha O próximo diretor Eu vou ouvir Uma do interior Eu quero ouvir Lá de Itajubá A diretora Neide Aparecida Ribeiro Iene Diretor da Escola Estadual Especial Novo Tempo Itajubá Boa tarde Para mim é um prazer Estar aqui Falando sobre Educação especial Escola especial E inclusão Também A minha escola Nós temos O ensino fundamental I E a EJA Dos anos finais Do ensino fundamental Nós estamos hoje Com mais ou menos Uma média De 140 alunos Fiz matrícula Esse ano Normalmente Com o aval Da superintendência Fazemos um trabalho Diferenciado Deputado Que até eu trouxe O projeto Para entregar Para o senhor Que eu vejo Com bons olhos Essa questão do centro Pesquisei Sobre esse centro Que está Se criando Em Diamantina E vejo Que para nós Lá é uma necessidade Muito grande Nós já estamos Trabalhando Com capacitação As escolas comuns Já desde 2007 A equipe Multiprofissional Da escola Sai capacitando Então a gente Faz um cronograma No início do ano E capacitamos Os profissionais Da escola comum Professor de sala Recursos Professor de apoio E os professores Regente também Com palestras Oficinas Então eu vejo Que isso daí É uma necessidade Eu estava vendo Nos moldes Da escola especial De Diamantina Eu acredito Que vai ajudar Bastante nós Lá na nossa região E eu queria agradecer E parabenizar Também vocês Por essa iniciativa Agradecer A secretaria De educação Que tem nos apoiado O deputado Parabéns Por essa iniciativa Eu acho que Eu como Mãe de deficiente Eu tenho um filho Deficiente Eu tenho uma experiência Não só Na área Profissional Mas também como mãe Que meu filho Já estudou em escola especial Foi para a escola comum Voltou para a escola especial Hoje ele Entrou em três faculdades Teve que sair Porque não conseguiu Aí finalmente Na terceira Foi que ele conseguiu Então Ele é surdo E está trabalhando Numa empresa Então Mas tudo com muita luta Porque hoje Ele tem 33 anos Então Naquela época Era pior ainda Então acho que A gente já avançou E muito Eu me emociono Às vezes De ver a trajetória Que a gente passou Eu tive que ir embora De Itajubá Para ir para uma capital Para poder dar Todo o suporte Para o meu filho Então Hoje eu sento E ouço as mães Lá na escola E me coloco No lugar delas Então eu acho Que assim Parabéns mesmo E agradecer vocês Da secretaria A Macaé Por tudo que tem feito E me coloco Aqui à disposição E vou deixar o projeto Com o senhor deputado É só uma pergunta Eu estava dando a informação Lá em Itajubá As matricas Está Todo mundo que procurou Matriculou Sim Normalmente Lá não teve problema de matrícula Não tive problema A gente está vendo Que é falta de informação Falta de comunicação Algo de errado Porque não pode Algumas cidades permitirem E outras não permitirem Tem A gente fala Eu fiquei sabendo Essas escolas Vocês não existem Como existe uma família Os primos Os tios Vocês não existem É cada uma lidando Com a sua dificuldade Sem estarem ligadas Ao governo Eu acho que um passo Importantíssimo Era interligar Todas elas E cada uma Ter a sua dificuldade Conversar diretamente Com o governo Está certo Para nós não termos Um problema Que ocorre Em Ituiutaba E Uberlândia E não ter em Itajubá Por isso que é bom Cada diretor se posicionar Eu queria que a representante Diretor da escola Pestalose Identificasse o nome completo Mais uma vez Nesse microfone Bem pertinho do microfone Boa tarde Marise de Melo Show Albuquerque Eu estou na direção Da escola Pestalose Desde 2009 E estou muito agradecida Pela oportunidade De estar aqui com vocês Em relação A escola Pestalose Realmente Como o senhor falou Um prédio muito bonito A escola completa Esse ano 84 anos Mais nova Um pouquinho Do que a da Juliane A gente brinca muito Porque Diferente Eu acho Do pessoal Do interior A gente está sempre Muito juntos Nós temos Nossas reuniões Nossos encontros Para discutir Nossas questões A realidade Da escola Pestalose Hoje Nós estamos Com dez turmas De Anos finais Do ensino fundamental A escola Ela atende Os anos iniciais E desde 2012 Os anos finais Do ensino fundamental Através de um projeto Específico Da Secretaria de Estado De educação Para oportunizar aos alunos Concluírem o ensino fundamental Na própria escola especial Estamos com dez turmas Não temos nenhuma turma De anos iniciais Esse ano Não porque as matrículas Estão proibidas Não Não aconteceu nada disso Esse ano Porque não tivemos demanda Mesmo Então os alunos Procuram escola São matriculados Normalmente E Apesar do número Pequeno de turmas Estão funcionando Normalmente Temos também O núcleo de capacitação Que funciona Na escola Desde 2008 Temos duas Funcionárias Capacitadoras Uma atende Os professores Daqui de Belo Horizonte E a outra Viaja pelo interior De Minas Gerais Também fazendo essas capacitações De 120 horas Sala de recursos Apoio Professor de apoio E a minha alegria maior Ana Regina até saiu aqui Semana passada Nós Está dando entrevista Na TV Nós estivemos lá Na Na DESP Porque há muito tempo A gente vem falando mesmo Nesse centro Que agora Graças a Deus Vai acontecer O Berlândio Já tem uma antina E o nosso Espero Que aconteça Se Deus quiser Será na escola Pestaloz É uma honra Muito grande E também Porque a gente tem As oficinas Pedagógicas De formação E capacitação Profissional E aí A gente tem pedido Muito Para os ex-alunos Frequentarem Essas oficinas Porque até então As oficinas São para os alunos Que estão matriculados Na escolaridade E aí Finalmente Vamos conseguir Já conseguimos Já foi autorizado Conversamos com a Ana Regina Semana passada Agora é só a gente Acertar uns detalhes Do projeto Que a gente já tinha Encaminhado Para a secretaria Para a DESP Para poder começar Segundo a Ana Regina A partir de agosto Desse ano As oficinas Pedagógicas Para os ex-alunos Para os ex-alunos Porque eles estão Em casa E a queixa Dos pais E dos próprios alunos É de terem um espaço Para irem Para continuar Desenvolvendo habilidades Porque quando eles Estavam na escolaridade Eles participavam Dessas oficinas Então é com muita alegria Que eu Dou essa notícia aqui Eu ia até Dar essa notícia Na festa da família Que vai acontecer Dia 26 lá Para os pais Porque os pais Estão mesmo Atrás E pedindo Os alunos também Então a situação é essa E eu agradeço muito Ao deputado Antes que a história terminar Eu estivemos lá Na escola Pestalose A sala lá Que é dedicada Às oficinas É um espaço extraordinário Fica na parte inferior No subsolo Mas acessibilidade perfeita Uma rampa de acesso Muito boa Os alunos Com as habilidades Desenvolvendo Um trabalho maravilhoso Alunos que trabalham Em redes de supermercado Estavam lá No dia que nós fomos Eles trabalham Na rede de supermercado Aqui em Belo Horizonte Realmente o Pestalose Faz um trabalho extraordinário Mas vocês notem O pessoal de outras escolas Que estão a passos Aí na frente de outras O que acontece No Pestalose Por exemplo É uma carência De uma outra escola Então isso não poderia Estar acontecendo Num ambiente que é Todos pertencem À mesma mãe Ou ao mesmo pai Que é o Estado Não poderia Alguns terem Uma tratativa E outros Não terem nada Eu estou vendo aqui A Cidinha Da João Moreira Salles Ela chegou Eu também quero Que ela venha para cá Para falar a realidade Do João Moreira Salles Assim como os outros diretores Mas de antemão Parabenizar o trabalho Da senhora Da escola Pestalose Foi uma das que eu visitei Gostei muito E fico mais feliz De ver que a coisa Está ainda melhorando Está me ando Graças a Deus Está tranquilo Faltamos só finalizar Esse projeto Para a gente Começar a receber Esses alunos Aliás A gente já recebe Informalmente Alguns Porque nós temos Uma parceria Com o Cruzeiro E tem um jogo De futebol Lá E os meninos Que já saíram Eles não abrem mão De participarem Do time Apesar da diretora Centro-Atleticana Ela tira o chapéu Para o Cruzeiro Porque é uma parceria Muito bacana Muito bem Muito obrigada Obrigada A senhora também Enquanto vem para cá O Helvestre Que é o diretor Da escola Dona Argentina Viana Castelo Branco Eu já queria chamar A Cidinha também Para vir para frente Aqui Para ser a próxima E queria também Dar uma notícia aqui É ter um convite Em minhas mãos Para o dia 23 de maio De 3 a 17 horas No local O Aitec Lab É um convite Para a palestra Pessoas com deficiência Entender para incluir O palestrante A Cátia Ferraz Que foi presidente Do Comped Está aí conosco Também Nós temos a palestra Ferramentas de acessibilidade Para a pessoa com autismo Na escola E nas relações laborais A palestrante Michele Malá Será portanto No dia 23 de maio De 3 a 17 horas O convite Está em minhas mãos Quem interessar Depois pegar mais detalhes Está aqui disponível Parabéns a Cátia Um excelente trabalho Essa palestra Que ocorrerá No dia 23 próximo Bom Eu vejo Boa tarde pessoal Eu sou diretor Da escola estadual Dona Argentina Iverna Castelo Branco No bairro Serra Hoje No ano de 2018 Nós estamos com Doze Ou oito turmas De ensino fundamental Etapa final Temos oficinas também Estamos com três oficinas Já começamos No início de março Não tivemos Em momento algum Nenhuma situação De negar matrícula Pelo contrário Todas as matrículas Que chegaram à escola Foram recebidas E efetuadas Todas Todas Em momento algum A secretaria Abriu esse leque Nos orientou Esteve sempre acompanhando E todas que chegaram Foram matriculadas E recebemos também Uma reforma Para o prédio escolar Que provavelmente Deve começar Até o final do ano O recurso Está grande Já sei Temos de compromisso Tudo Então a escola Graças a Deus Está sim Aprendendo o vapor A secretaria Tem nos acompanhado Nos ajudado muito Eu tive reunião Semana retrasada Lá na cidade administrativa Semana passada Estive lá Na metropolitana Uma reunião muito boa Então assim A gente está tendo Todo o apoio Da secretaria Nós só temos Relogiar Você tinha dois problemas Pontuais A questão Da merenda Porque Tinha problema Anterior A sua administração Financeira A gestão anterior E o elevador Que estava Paralisado Precisava de Manutenção Com relacionamento Resolvemos tudo Toda a caixa escolar Está em pleno funcionamento Perfeito Então hoje Nós estamos Com todas as verbas Em dia Todo o processo Funcionando O elevador Nós estamos buscando Empresas Estão fazendo Processo Mas está difícil Porque muitas empresas Não querem nem assumir O trabalho Mas o resto Está tudo tranquilo Depois da nossa visita Então melhorou bastante Muito Muito Foi assim O trabalho do ano passado A visita do senhor As nossas assembleias Aqui Nossas reuniões Foi assim Teve muitos frutos E a gente realmente Estamos muito agradecidos A secretaria Que tem nos ajudado Muito É o senhor Pelo Esse trabalho Maravilhoso Com você Que eu elogio Muito E a gente Está aí Qualquer coisa Nós Nós Estamos de braços abertos Para receber Tanto a secretaria Como também O senhor Deputado Nossa escola Para uma visita Muito obrigado É bom a gente Ouvir Porque vocês notam Que de uma escola Para outra De uma região Para outra Existe E outras Não existem problemas Nem com matrícula Nem com financiamento Mas obrigado Euvesse A Cidinha Da João Moreira Salles Também das escolas Que nós visitamos A comissão Nós estivemos lá Pessoalmente Cidinha Eu queria o nome Completo Mais uma vez E que você Fizesse um relato Da sua escola Por favor Eu vou ajeitar O microfone Para a senhora Para mim abaixa Porque eu sou muito pequenininha Nome completo Boa tarde Maria Aparecida Alves Moreira Borges Eu estou na direção Da escola Doutor João Moreira Salles E a nossa escola Ela funciona também Com os anos iniciais Do primeiro ao quinto ano E os anos finais Do ensino fundamental Que é do sexto ao nono No projeto do EJA Nós Em primeiro lugar Desculpe Eu esqueci de agradecer Eu gostaria muito De agradecer O Duarte Porque É a primeira Eu acho que assim A comissão do deficiente Mais atuante Que eu já vi Na assembleia Porque desde o período Que eu tenho acompanhado Audiências públicas Que eu tenho acompanhado As discussões Na assembleia legislativa Eu nunca vi Um presidente Da comissão do deficiente Que atuasse dessa forma Que visitasse as escolas especiais Que fosse conhecer a nossa realidade Eu tenho um filho especial Também Além de ter experiência pedagógica Que eu tenho Como professora Como diretora Eu tenho também A questão de ter um filho especial Então Eu sinto esse dilema Das mães Eu vivencio isso também De ter que sair Procurando uma vaga Para o meu filho De às vezes O meu filho se adaptar Numa escola E não se adaptar Em outra Meu filho está na escola especial Graças a Deus Porque se ele estivesse Na escola comum Apesar dele ter Apenas síndrome de Down Porque eles falam assim Apenas É só síndrome de Down É tão simples É uma deficiência Tão simples Pode pôr lá no ensino comum Que ele dá conta O meu filho não deu conta E ele começou Foi nos anos No ensino Na educação infantil Então na educação infantil Brincadeira Rodinha Aquela coisa bem lúdica Ele conseguiu ir bem Quando começou a trabalhar Um pouquinho com letra do nome Com alfabeto O menino assim Entrou em parafuso Teve crise de depressão Eu tive que tirar E levar para a escola especial Foi até bom Que confirmou para mim Que ele precisava Da escola especial E ele está muito bem Na escola especial E Mas Nós hoje Vivemos muito isso De muitos pais Que às vezes Querem seus filhos Na escola especial E não conseguem colocar Mas a senhora Está tendo problema De matrícula lá? Olha Nós Das pessoas Que procuraram a escola Algumas conseguiram Outras não Outras foram encaminhadas Para o ensino comum Outras ainda Estão aguardando O que a Ana Regina Está pedindo É que a escola Oficie Das vagas Que estão sendo solicitadas A senhora A senhora fez Ou poderá fazer Essa encaminhamento? Sim, sim Nós já passamos Nós já encaminhamos Já passou? Já A secretaria tem conhecimento? Tem, tem Inclusive depois que nós passamos Para a Ana Regina Até que a gente teve retorno Que a gente pôde retornar para os pais E efetuar matrícula A senhora tem uma demanda grande Reprimida? Não, no momento não No momento não A senhora não tem demanda lá? Não, no momento não Então a senhora não tem hoje Necessidade de abertura de novas vagas? Os que procuraram foram matriculados E alguns Alguns foram matriculados E outros foram encaminhados Para escolas regulares Para escolas comuns Ok Um problema que a Cidinha nos reportou Da nossa visita É que É a falta do vice Porque as escolas especiais Elas, diferentemente das escolas normais Elas não tem quantidade de alunos Então as escolas especiais Elas tem poucos alunos Mas muito mais dificuldade de lidar Do que os alunos das escolas normais A perseverar A lei de que De vice-diretor Só para quem tem o mínimo de tantos alunos As escolas especiais Nunca vão ter vice-diretor Pois é O que nós precisávamos de discutir E eu queria que a Cidinha falasse sobre isso Se ela não pode ir Para resolver um problema Fora da escola E aí Não tem quem deixar Eu queria que você falasse sobre essa situação Para a Ana Regina Que ela falasse sobre Isso que vocês vivenciam O que eu achei Que é bom a gente trabalhar E solicitar junto Nessa nova reformulação A figura do vice De um apoio para a diretora Tão necessário Eu queria que ela falasse Sobre essa situação É porque O Duarte O que acontece Que existe uma resolução E a resolução Ela limita De acordo com o número de alunos O quantitativo De funcionários Servidores que você vai ter Então de acordo com o quantitativo Mas eu queria que a senhora comentasse Sobre essa resolução Nós não temos Por exemplo A vice Anteriormente A gente tinha Por uma autorização especial A gente nunca Esteve dentro desse quantitativo Nós nunca tivemos esse direito Assim Do período que eu estou Na escola para cá Sempre o quantitativo De alunos nosso Foi menor Não contemplou a resolução Mas tinha uma autorização Especial Por ser uma escola especial Considerando a especificidade dela Porque igual Por exemplo A escola especial Ela tem uma demanda Diferente da escola comum Então Ela tem alguns problemas Algumas coisas Para lidar no dia a dia Que a escola comum não tem Então Igual no caso da nossa Tem a questão do ônibus Para administrar São n situações São vários alunos com sonda Alunos debilitados Então tem uma Tem uma diferença E a gente sempre teve Uma autorização especial Autorização especial Para esse vice-diretor E esse ano Nós não tivemos Essa autorização especial É Então Veja bem Autorização especial O Berlândia está dizendo Que nunca teve Já teve Que não tem Ela também Já tem um tempo Que a senhora também não tem Na escola É, a gente tinha Esse ano Que nós perdemos Até o ano passado A gente tinha Então é uma pauta A se discutir Senhoras e senhores diretores Que a figura do vice Na escola Na escola Nessa autorização especial Ana Regina pudesse levar Como tirar Como tirar Nesse encontro Hoje Reestudar Essa solução De ceder A figura do vice Nas escolas especiais E isso ser discutido Também Nesse modelo Que nós estamos criando De debate aqui A figura do vice Muito importante Só um minutinho Depois ela vai concluir Eu vou abrir as perguntas Alguma pergunta Então Eu queria colocar Essa questão do vice Eu até entrei Com um pedido de vice Que eu também Porque na escola comum É pelo número de alunos E aí tem a legislação Da educação especial Não me lembro muito bem 93, 81 Se eu não me engano Ana Regina 93, 81 É a mesma Que libera Os analistas Fono Psicólogo Então Se for por ela A gente A gente segue Pelo número de turmas Eu entrei Com um pedido De vice-diretor Seguindo essa Semana passada Até eu entrei Porque eu já consegui Uma vez Vice-diretor Aí depois Eu não consegui mais Esse ano Eu entrei novamente Seguindo Não tive a resposta ainda Mas eu estou pedindo Seguindo essa legislação 93, 81 Que é pelo número de turmas Certo Ok Está ok Eu gostaria De agradecer Agradecer A Ana Regina Que é uma pessoa Que sempre está à disposição Sempre nos auxilia Muito na escola E gostaria De agradecer Todos os presentes Pela colaboração Pela ajuda Que vocês têm Oferecido Para nós O suporte Que vocês têm dado Para a escola especial E te agradecer Mais uma vez Duarte Pela doação Dos 10 mil reais De verba parlamentar Não pode contar não As outras vão Não era para contar Mas é Não era para contar Pois é Aqui Vamos justificar O período De indicação Desse recurso Eu não tinha visitado Todas ainda Eu tinha um período De visitação Eu visitei Consegui visitar Três E as três Nós indicamos Mas A gente indicou 10 mil reais Mas isso agora Pode ser feito Em 2018 Para 2018 E 2019 E isso será contemplado Foi É o que deu tempo De indicar E que solicitou Depois das nossas indicações Mas é isso aí Muito obrigada a todos Pessoal A gente podia combinar Aqui esse dia Ainda para que ficasse aqui A Itajubá requereu Ela se moldou Na legislação E está pedindo um vice Então Todas as escolas especiais Fazer o seu requerimento Agora Que a decisão Ser coletiva Não ser para um Para outro A sua justificativa Número de turma Número de aluno E a Ana Regina Levaria essa ponderação Da nossa reunião de hoje Que escutou aqui E pediu O que todas Vão pedir ao mesmo tempo Para que o Estado Pudesse então Decidir De acordo com a realidade De cada escola Todo mundo Fazer o pedido Ok Obrigado Cidinho Ok Obrigada Ok Enquanto Tem diretor Que não falou ainda Que está presente Maria da Fé Enquanto Maria da Fé Está vindo para cá A Ana Regina Quer Se posicionar A respeito Que foi discutido aqui Pois não Então Essa discussão Em relação Com o comportamento Das escolas especiais Já é algo que está acontecendo Na Secretaria de Educação A diretoria de gestão De pessoal Junto conosco Tem tentado estabelecer parâmetros Flexíveis entre a lei 9381 E a resolução de quadro de escola Vigente Justamente para trabalhar No sentido de uma média De uma possibilidade satisfatória Para todas as demandas Então Reafirmando Que quem ainda não fez o pedido E achar necessário fazer Que a gente está Já fazendo esse estudo E é preciso lembrar Que a lei Ela tem parâmetros Muito Amplos E a resolução Como é para todas as escolas Ela traz Um estreitamento Então O caminho do meio É uma boa Alternativa Ok Ok Nós vamos Ouvir agora A representante De Maria da Fé Eu queria o nome Complete o nome da escola Então Meu nome é Rosilene Ferreira da Silva Estou aqui Representando a escola Estadual Renascer De Educação Especial E Nós estamos No sul de Minas Na minha escola Nós atendemos 84 crianças Tem o EJA também É uma escola Que este ano Fez matrícula Não foi proibida De fazer matrícula Nós Estou aqui Para agradecer Porque depois da assembleia Em novembro Isso foi liberado Para nós Agradecer a vocês De estarem conosco Essa oportunidade Estou agradecendo Agradecer todo o trabalho Que vocês estão fazendo Pelas crianças especiais Porque em primeiro lugar Elas são nossos irmãos A gente tem que lutar Por elas mesmo Então eu sou muito agradecida De estar na frente Da escola Renascer E estar fazendo Esse trabalho Dentro da minha cidade Eu só gostaria De fazer um pedido Que nós temos lá Mais ou menos 20 alunos Que terminaram A EJA E estão em casa E não estão fazendo Ensino médio Qual que é o pedido? O pedido De as crianças Continuarem O ensino médio Dentro da escola especial Porque eles terminam E vão para casa E não tem mais O que fazer com eles Ana Regina Acho que é o mesmo pedido Lá de Ito e o Taba É Ok Ana Regina Se puder responder Só um minutinho Ana Regina Se puder responder O pedido das pessoas Essa demanda Que você está apresentando Que é a mesma Que a Catiusse Isso É a mesma Que a Catiusse Está falando Essa demanda É algo que Nós entendemos Que precisa ser Bem discutido Porque nem na época Áurea Da escola especial Havia Ensino médio Então é uma questão Que a gente precisa Realmente De levantar Essa demanda Agora com essa perspectiva De se atender Intersetorialmente Através dos centros A gente Tentar Entender Quais são as dificuldades Lá especificamente Maria da Fé Lá especificamente Ito e o Taba Tratar essa demanda De modo Mais qualificado Para poder pensar Uma solução Que não seja Uma solução padrão Porque pode ser Que seja Algo que a gente Vai incorrer Em algum erro Mas que a gente Possa trazer Essa discussão No nível Lá do município Para tentar Uma solução Então eu estou levando Vou levar Essa demanda Que está aparecendo Para a discussão Lá na secretaria Muito agradecido Acho que é um ponto De pauta Inclusive na nossa discussão Com certeza Muito importante A pauta que a senhora traz Enquanto a Geralda Germano Lopes Do São Rafael Caminha para Aqui está Eu queria convidar O Marcelo Para falar Sobre o momento Da Francisco Salles Aquilo que está Sendo vivenciado Porque não teve Ainda oportunidade Depois a Geralda Vai nos falar Sobre o São Rafael O nome completo É a escola Por favor Marcelo Marcelo Brito Diretor da escola Estadual Francisco Salles IDFA Que é Instituto de Eficiência Da Fala e da Audição Bom A minha escola Deputado Hoje eu não tenho Nada que reclamar Porque a gente conseguiu Vários O curso técnico De Libras Que daqui a dois anos Vai ter mais intérfices Para atender o surdo Na inclusão Conseguimos também Para as crianças A gente não tem mais Turma do primeiro ano Mas em compensação Nós abrimos As oficinas de Libras Que é para as crianças Que estão na escolaridade comum Então elas podem No contraturno Da sua escolaridade Fazer a oficina de Libras Na escola Então nós estamos Tendo avanço Graças a Deus Tenho que agradecer Igual eu falei Que a Macaé Ela nos ofertou O curso técnico Em Libras E há dois anos atrás Quando eu pedi A reforma Lá da parte elétrica Da escola Porque é uma escola Um prédio muito antigo Centenário E a rede de elétrica Lá os cabos Eram enrolados em pano ainda Então corri o risco De ter um incêndio Eu levei essa demanda Para a Macaé Igual eu falei Eu tirei ela de um evento Ela foi lá Não, eu vou te liberar A reforma E liberou Então da minha parte Eu tenho que falar A realidade E agradecer nesse ponto Consegui E hoje Acho que Tanto eu Quanto as outras escolas Estão muito satisfeitos Poder receber matrícula novamente Tendo a demanda Porque hoje eu vejo também Que os pais também Às vezes preferem Manter o filho perto de casa Igual o meu público É da grande BH Então às vezes O pai acha mais cômodo Ficar perto de casa Agora ficar perto de casa Ele tem que ter um profissional Para atender seu filho lá Que seja um intérprete Ou No caso de uma criança Tem que ser um instrutor de Libras Um profissional surdo Que vai ensinar ele A língua materna dele Mas nisso aí A gente A escola Francisco Salles Tem tido avanços Ana Regina Que sempre Está liberando Essa demanda No caso das crianças A Ana falou Se for aparecendo Pode abrir novas oficinas Então eu vejo um avanço E como o doutor Luiz Deixou bem claro Aqui Nas outras audiências Que a lei fala Que é preferencialmente Não é doutor? Que os pais Têm o direito de escolha De pôr na escola comum Ou na escola especial Eu gosto de falar Escola comum Porque quando a gente fala Que é escola regular Dá aparência Que a nossa escola É irregular A nossa escola É regular É uma escola De educação especial Regular Então eu prefiro Falar escola comum E a nossa especial Agora eu queria saber Da Cidinha ali Que ela falou Da emenda do deputado Mas já caiu na conta Porque na minha conta Não caiu ainda não Tem crédito Tem crédito Mas vai cair Pois é Eu também O deputado também Nenhuma escola ainda foi par O ofertou Então nós estamos torcendo Para que o governador Libere essa verba Igual lá hoje Que eu preciso Tanto para o CAS Que é o centro de apoio à surdeza E para a escola É máquina de xerox Então essa verba Que o senhor está nos ofertando Eu vou Já tenho o caminho dela Que é para as máquinas de xerox Para o CAS E para a escola Então hoje Só tenho que agradecer Como falei A Macaé primeiro E o senhor Que é Todos os diretores Concordam com isso Que depois da atuação Da comissão de deficientes E vem caminhando Doutor Luiz Eu comentei isso com ele também Doutora Carla Da promotoria Falei Olha as coisas estão caminhando Estão evoluindo Então a gente fica satisfeito Com esse desempenho Então mais uma vez Muito obrigado Pela dedicação do senhor Ok Marcelo E agradeço a todos E vou me despedir Que eu também tenho que voltar Para a escola agora Lá é três turnos Tem que passar lá Para o da noite ainda Então boa tarde a todos Boa tarde Eu vou passar a palavra Para Geralda Germano Lopes É aqui representando Os anseios Do Instituto São Rafael Dedicado a pessoa Com deficiência visual Boa tarde Eu sou Geralda Germano Gente eu sou representante Do grupo que foi criado Este ano É um grupo novo É em defesa dos direitos Da educação especial Para as crianças com deficiência visual E esse grupo Nós o criamos Por uma necessidade De que o São Rafael Fosse ressuscitado Porque desde 2014 A partir de 2015 As matrículas da escola Estavam fechadas Para os anos iniciais Então este ano Reabriram sim Uma turminha de primeira série Depois de uma luta árdua Porque onde que chegamos A matricular uma criança Deficiente visual Lá no Instituto Benjamin Constant No Rio de Janeiro Porque como a turma Estava fechada A secretaria Demorou muito Para autorizar A reativação da turma Então essa criança Para não perder a escolaridade Chegou a ser matriculada lá Só que depois Eles resolveram reabrir aqui E a criança está estudando lá Mas eu estou dizendo isso Só para vocês situarem o nosso grupo Eu sou pedagoga Gente, eu trabalhei No Instituto São Rafael Cerca de Eu estudei na escola Me formei lá Até a oitava série Eu trabalhei lá Durante 20 anos Depois eu fui para a escola Eu fui para Trabalhar no Tribunal de Justiça De Minas Bom, e agora eu quero fazer Alguns comentários aqui Acerca de um dado Que a Secretaria de Educação Apresentou para nós Lá no dia da visita Ao São Rafael Pela Secretaria de Educação Existem 58 crianças No estado de Minas todo 58 crianças cegas Matriculadas no ensino Do primeiro ao quinto ano Pouco mais de 90 crianças No ensino Gente, eu posso errar um pouco Nesses números Porque eu os guardei Já que nós não recebemos O papel escrito Mas uma coisa Me chamou muita atenção No estado de Minas todo Só existiam 58 crianças matriculadas E a professora Parece que a Catiúce Trouxe esse dado De que 80% das crianças Com deficiência Abandonam a escola Porque as crianças Ficam lá jogadas Sofrendo bullying Como a professora Carla falou E essa criança nossa Que a gente finalmente Está agora no São Rafael Muito feliz Se desenvolvendo lá A pleno vapor Mas essa criança Queixava-se demais Do bullying Que ela sofria Lá na escola Na UMEI Então, esses dados São muito importantes Para que a Secretaria da Educação Atente para isso E outra coisa Não é suficiente apenas Que as escolas aceitem Que os alunos Fiquem lá Apenas para se socializar De acordo com O entendimento de alguns Que o aluno se socializando Está ótimo É justo A gente condenar Essas crianças Ao analfabetismo Ficar à margem Da sociedade Sem conclusão Do processo Então, eu volto aqui A pedir a atenção Das autoridades Outras coisas Que eu quero trazer Para denunciar aqui Para o doutor Luiz Renato Que ele está aqui A nos ouvir Fala mais perto Do microfone Geraldo Existem Existem muitas No interior O que acontece O cego precisa Do braile Para aprender Assim como o surdo Precisa de libras O cego precisa do braile Não tem esse profissional Adequado Nas escolas Os centros Os centros de apoio Que existem Que eles falam Que existem Não dão conta De produzir O material Em braile Há tempo Para a criança Estudar Quando esse material Que a secretaria Diz que prepara Chega nas escolas O ano Já concluiu Porque os livros O material De passar Para o braile Não é passado Para os centros De produção Com prazo hábil Para ser produzido Um cego Gente Não aprende Não é alfabetizado Se não for pelo braile Se não for pelo tato Fora isso O cego É colocado Para ser ouvinte E ser ouvinte É ser marginalizado É ser excluído E essas crianças Quando vão Para o São Rafael Que eu já recebi Crianças Oriundas Do ensino Da inclusão Os alunos Chegam no São Rafael Eles não têm Nenhum preparo Porque eles ficaram lá Anos a fio Perdidos Esquecidos Num canto da escola Então é preciso Que a secretaria De educação Repense Essa maneira De ver Essa inclusão Não é ser contra Ou a favor A inclusão Mas é que isso Seja feito Com dignidade E com respeito Ao direito humano Porque isso É desumano Gente Isso é traumatizante Você colocar Você viver Numa situação Dessas Eu sou adulta E vou contar Um caso rápido Eu canto Num coral E tínhamos Três sopranos Eu canto No soprano Na voz Do soprano Lá Tinham Três sopranos Lá no dia Do coral Eu simplesmente Fui excluída A minha colega De coral Disse assim Ah, hoje está difícil Porque hoje Só tem dois sopranos Aqui Eu falei E eu Eu sou o que aqui Então se eu sou adulta Gente E escuto isso Então essa criança Ela pode ir sim Para a escola Mas ela tem que Ter um preparo Ter um apoio Ter uma ajuda Não é simplesmente Negligenciar O nosso aluno Não A gente está pedindo É mais respeito É mais consideração Isso é dignidade E o aluno Ele não pode ser Condenado Ao abandono Nessas escolas A inclusão Da forma Como está sendo feita É uma exclusão E num futuro Essas crianças Passarão a ser Viverão Das ajudas Do governo Elas não vão passar Em nenhum concurso Como eu tive A oportunidade De passar Inclusive até De trocar de trabalho Que eu comecei Como professora E terminei Lá no tribunal De justiça Então eu solicito Que vocês Se sensibilizem E tratem Essa educação especial Com mais respeito E com mais dignidade Porque isso Não é possível Continuar Muito bem Muito obrigado Geralda Pela participação Eu pergunto Algum diretor presente Que não se pronunciou ainda Diretor Todos pronunciaram Então eu vou passar A palavra A representante Das APAES Que representa A deputada Eduardo Barbosa A dona Maria do Carmo Menecucci Pedagoga Mestre Educação especial E que ela precisa Também se ausentar A um compromisso Então Dona Maria do Carmo Tenha toda Fique à vontade Para as considerações Da senhora A respeito Do encontro de hoje Antes da dona Maria do Carmo Aqui colocar Eu queria agradecer Ao intérprete de Libras Edmilson de Freitas Que agora Está fazendo o trabalho Como também A sua companheira de trabalho Esther Tiburcio Rosa da Cruz Os dois nos auxiliando Na interpretação De tudo que está sendo colocado Para aqueles que estão em casa Acompanhando o nosso trabalho Parabéns Edmilson Parabéns Esther Muito obrigado Bem, boa tarde a todos A todos e todas as pessoas Que vieram aqui Nessa reunião Tão importante Eu quero começar Deputado Cumprimentando o senhor Pela sua luta Que eu Acomparo No nível estadual Com a mesma luta Que o deputado Eduardo Barbosa Trava no plano Nacional Enquanto deputado federal Acho que realmente A educação especial Hoje em Minas Gerais Ganha um grande defensor Que é o senhor Então parabéns pelo seu trabalho Que se alia A nossa luta De muitos anos Quero também aqui Ter o prazer De cumprimentar A Secretaria De Estado de Educação Por ter Feito uma revisão Nessa decisão De ter Proibido a matrícula Nas escolas especiais Eu entendo Ana Regina Que a A decisão De rever Uma atitude Política Que não atendeu Ao segmento A quem ela se dirigia É uma decisão Das pessoas Que realmente Estão lutando Por políticas Sociais Que realmente Atendam Aquele que é O mais interessado Que no nosso caso São as famílias E as pessoas Com deficiência Então quero também Parabenizar vocês Por terem tido Essa dignidade De rever Uma decisão Que não deu certo Então eu me sinto Muito feliz Hoje de estar aqui Vendo a concretização De uma luta Que um grupo De pessoas Não só das APAES Vem travando Desde o período Do PNE O Plano Nacional De educação Que foi uma luta Muito grande Que não teve Só a liderança Do movimento Das APAES Através do deputado Eduardo Barbosa Vários outros Movimentos De pessoas Com deficiência Estiveram presentes Muitas vezes No Congresso Nacional Tentando levar A importância Da educação inclusiva Nas escolas comuns Nenhum de nós Nunca Entendeu Que essa política De educação inclusiva Era uma política Equivocada Porque não é Nós apenas Defendíamos E continuamos Defendendo Que o sistema Educacional É um E dentro Do sistema Educacional Cabem vários Serviços Inclusive O serviço Da escola Especial Que ao longo De tantos E tantos Anos Vem prestado Um serviço Muito digno As pessoas Com deficiência E as suas famílias Eu fui diretora De educação especial Na secretaria De estado De educação Há muitos Anos Atrás E desde esse Tempo A gente Defendia Muito Na época Se chamava Integração O que hoje É inclusão Mas desde esse Tempo A gente Entendia E fizemos Um movimento Inclusive Com o apoio Das APAES Na época Para que Aquelas crianças Que estavam Indevidamente Matriculadas Nas escolas Especiais Das APAES Fossem Encaminhadas Para as escolas Comuns Da rede Pública E a escola Que houvesse No seu município Então Hoje É com grande Alegria Que eu vejo Esse movimento Se engrossar No sentido Da importância E do papel Que a escola Especial Tem Não o papel De atender A todos As pessoas Que têm Leves Dificuldades As pessoas Que têm Algumas necessidades Especiais Mas que não Têm Alguma deficiência Seja física Auditiva Ou intelectual Ou física Que exige Um atendimento Muito especializado Que portanto A escola Especial Ainda é o Lócus Mais adequado Para essas Pessoas Com uma Deficiência Que compromete Mais o seu Desenvolvimento Escolar Então Quero parabenizar Vocês Por essa Luta E quero dizer Que na verdade Na verdade A decisão De manter As escolas Especiais Não vai De encontro A nenhuma Legislação Nenhuma Legislação Até hoje Proíbe A existência Da escola Especial Desde o Plano Nacional De Educação Que foi a luta Travada Que manteve Na meta 4 A existência E a necessidade Da escola Especial E aqui no Estado A resolução Número 460 Do conselho Estadual De Educação Onde eu retornei E volto a ser Conselheira E essa resolução Eu tive a honra De coordenar A sua construção Pelo conselho E a Ana Regina Foi nossa Grande parceira Pela Secretaria De Estado De Educação Porque tal resolução Foi assinada Também Pela Secretaria De Estado De Educação E ela mantém Um capítulo Especificamente Tratando Da escola Especial Então na verdade A decisão De fechar A matrícula É uma decisão Política Que realmente Todos os órgãos Estaduais Têm toda A competência Para fazer isso Eu tenho Ido Em alguns Outros Estados Levando a proposta Que eu vou Deixar aqui Para vocês E alguns Estados Fizeram Como Minas Gerais Encerraram As matrículas Nas escolas Especiais Públicas E retiraram Todos os professores Que eram cedidos Às escolas Especiais Pelo Estado Aqui em Minas Gerais Graças a Deus Não aconteceu Isso A secretaria Continua cedendo Professores Para as escolas Das APAES Houve uma redução Sim Os critérios Hoje são Outros Mas as escolas Especiais Continuam Recebendo Esses professores Em número Mais reduzido Sim Mas continuam Recebendo E nós Continuamos Nos entendendo Que continuamos Sendo parceiros Da Secretaria De Estado De Educação Onde sempre Estivemos Para levar Qualquer proposta E sempre fomos Recebidos Com respeito E com atenção Então eu quero Parabenizar vocês A Assembleia Legislativa Na pessoa Do deputado Bestir E a secretaria Na pessoa Da Ana Regina Da professora Augusta Que também Por terem tomado Essa decisão E a professora Macaé De retornar As matrículas Nas escolas Especiais E dizer Que essa defesa Está engrossando E levar A vocês Essa informação Que não pode Ser esquecida Nós temos A resolução 460 Do Conselho Estadual De Educação Deputado Que trata Do trabalho Na escola especial E finalmente Para não me alongar Muito Eu quero Dizer a vocês Que foi sancionada Em 6 de março De 2018 A lei 13.632 Que foi um projeto De lei Do deputado Eduardo Barbosa E que foi sancionada Hoje é lei Que alterou A lei LDB A lei De diretriz E base Da educação Incluindo nela A possibilidade Da oferta De educação Ao longo Da vida Essa oferta Atribuiu A EJA Educação De jovens E adultos E a educação Especial A responsabilidade Por essa Regulamentação Então é importante Que vocês saibam Disso E nós já estivemos O deputado E eu Temos ido A vários órgãos Para levar Esse projeto Já estivemos No MEC Na CKD Já estivemos No Conselho Nacional De Educação Estivemos Essa semana Na Secretaria De Estado De Educação Onde levamos A proposta Que está sendo Experimentada Pela Federação Das APAES Em duas escolas Das APAES Que são escolas Regularizadas Regulamentadas Que é a escola De Pará de Minas E a escola Da APAE De Belo Horizonte Nós estamos Experimentando O primeiro Projeto piloto De educação Ao longo Da vida Deixamos a proposta Com a Secretaria De Estado De Educação Solicitando Inclusive Que a secretaria Possa Acompanhar Também Na medida Do possível A experimentação Desse projeto Piloto E que possa Vir a contribuir Para que Rapidamente No Estado De Minas Gerais Seja regulamentada Essa possibilidade De educação Ao longo Da vida Não como Uma perpetuação Da permanência Dessas pessoas Na escola especial Mas sim Como uma Outra alternativa Para pessoas Que concluíram O ensino Fundamental Obrigatório Não tem Condições Pessoais Pela própria Pela própria Especificidade Da deficiência De cursar O ensino médio Mas ainda Tem muitas Possibilidades De desenvolver E de adquirir Novas habilidades E competências Através Então Desse programa De educação Ao longo Da vida Então É uma nova Proposta Que está aí Que eu convido A todos vocês Para conhecerem A Secretaria De Estado De Educação Certamente Vai nos trazer Contribuições A essa proposta E aí eu quero Finalizar Agradecendo Em nome do Deputado Eduardo Barbosa Por mais Essa oportunidade Deputado De estar discutindo A questão Da educação Especial E a importância Dos seus vários Serviços Sendo a escola Especial Um deles Não de forma Nenhuma Em contraponto A educação Inclusiva Ao atendimento Educacional Especializado Mas sim Num trabalho De troca De complementariedade De um serviço Com o outro Então agradeço Muito essa oportunidade De estar aqui E convido também A Assembleia Legislativa Se tiver Essa oportunidade De conhecer Essa proposta De educação Ao longo da vida Que hoje Já é uma lei O convite Está aceito E nós vamos Apresentar um requerimento Ainda hoje Para debater aqui A nova legislação Convidando O deputado Eduardo Barbosa O doutor Luiz Também já se interessou Pela pauta Nós já havíamos dito Isso aqui Há mais tempo Vi que há uma Cumplicidade Dos diretores Aqui presentes Porque entendem Essa necessidade A pessoa conclui Na escola especial E depois Você não tem Mais o que fazer E já foi pedido Aqui Ana Regina Que possibilite Um grupo De pessoas Que querem Permanecer Nas oficinas Então tudo isso Leva de encontro A necessidade Premente De se dar A oportunidade As pessoas Da escola Ao longo da vida De não ter O período De conclusão E depois Voltarem para casa E regredirem Tudo aquilo Que conquistaram O apoio das escolas Está aceito o desafio E nós vamos fazer Um dia de debate Da nova lei Aqui no âmbito Da comissão E eu estou tendo O desafio De estar coordenando A implementação Desse projeto Então nós nos colocamos Também A senhora será devidamente Convidada Ou convocada Para estar conosco Aqui Criando esse ambiente De debate E conhecimento Da nova legislação Que vem de encontro A nossos anseios Muito obrigado A senhora Sinta-se à vontade Para cumprir O próximo compromisso Muito obrigado Tá gente Eu peço licença Muito bem Muito obrigado Nós estamos Terminando o prazo Estabelecido Para essa audiência Mas vejam bem Eu queria A dona Vilma É a diretora E primeira Representante No estado De quando se organizou As escolas especiais Está aqui E ela quer falar Tem uma senhora Que está aqui Desde o início Ela é participante Lá da escola João Moreira Salles Contribui um trabalho Extraordinário Lá Um grupo Que auxilia A escola Não são funcionários Da escola Um grupo de amigos Que foi criado De apoiar a escola Você dizia E quase em lágrimas Da dificuldade Da sua diretora Esse grupo aqui Vocês vão conhecer Os amigos da escola João Moreira Salles Vão lá no SEASA E ganham alimentos Para trazer para a escola Então São pessoas Que trabalham Um exemplo Extraordinário Que pode ser levado Para outras escolas E outras cidades Eu vou dar A oportunidade Primeiro para a senhora A senhora Vai ao microfone Eu peço a assessoria Que organize aqui A altura do microfone Para que esteja a altura Vire um pouquinho Para a senhora Porque a senhora Tem que falar Fala bem pertinho O nome completo Eu chamo Geraldo Evani Do Nascimento Fundei a associação comunitária Da escola Doutor João Moreira Salles Em mil Noventa e um Foi em noventa e um Que eu fundei a associação Eu tenho um fiorino Que a FIT me deu Que de primeira Eu ia no carro Da secretaria de educação Que era Era o Alencar Que era secretário E a gente Ia buscar doação Na SEASA Na SEASA Tem 38 anos Que eu pego doação Tem um açougue Na Mangabeira Que me dá carne Para os meninos E é muita carne Toda semana Tem o dono Da empresa De ônibus Que me dá 15 quilos De carne moída De 15 em 15 dias Então Fruta, verdura E legumes Não precisa comprar Na escola Inclusive o Argentina Castelo Branco Eu ajudei vários anos Vários anos Eu ajudei o Argentina Castelo Branco Porque o Argentina Também não tinha A senhora não falou O nome da associação E o nome completo da senhora Associação Comunitária Da Escola Estadual João Moreira Salles Não tem doutor não O nome da senhora? Geralda Evani Do Nascimento Geralda Evani Do Nascimento Do Nascimento Muito bem E eu sou mãe De um menino especial Eu não sou mãe não Eu adotei Eu tenho dois filhos especiais Todos dois com paralisia cerebral Eu não era deficiente não Sabe, Bixi? Eu trabalhava no Hospital da Baleia Eu trabalhei na ortopedia Na fisioterapia E na neurologia Então Eu adotei esses meninos Sabendo O meu menino Ele é surdo Mudo Tem paralisia cerebral E teve microcefalia Que é pior do que a hidrocefalia Porque a hidrocefalia Coloca válvula E a micro não Então meu filho é assim Então E eu formar meu filho Formar pra quê? Meu filho só sabe fazer um traço vertical Nem horizontal Ele não conhece cor Ele não conhece nada Agora Botar meu filho Pra formar Pra ir pro ensino médio Você me desculpa Aí Tá brincando comigo E eu não gosto Que ninguém brinca comigo E muito menos Com meu filho Porque meu filho Eu sou mãe E gosto demais Desses meninos Não só o meu Eu gosto muito mais Dos meninos da escola E todo mundo sabe disso Eu faço pra eles Eu não tenho hora Pra sair de casa Pra buscar as coisas pra eles Não tenho mesmo E faço com o maior orgulho Sabe? E tenho orgulho De ser assim Enquanto eu viver Eu tenho certeza Que eu vou fazer isso Com certeza Viu? Adriene Andrade Aquela que morreu O tribunal de contas Quando nós fomos assaltadas Adriene era minha amiga A gente fazia campanha política Que eu era do PL Eu era do movimento feminino do PL E a gente fazia campanha Adriene me ajudou muito Na escola Quando nós fomos assaltadas Adriene deu dinheiro Pra comprar os pneus Das cadeiras de roda Pra botar segurança lá O Clésio Era vice-governador de Minas E Adriene Nos ajudou muito E pedia sempre Pra gente entrar em contato com ela Se precisar de alguma coisa Mas não precisava, né, Berchi? Então a gente não precisava Molar Adriene E eu fui pro partido Do Diego Por causa dela Ela que pediu Que eu fosse Ficar junto com o Diego Muito bem Então eu estou muito feliz De ter meu filho De estar na escola Essa associação Ela se reúne periodicamente Que ajuda a escola? Como é? Reúne A gente reúne uma vez por mês Uma vez por mês Uma vez por mês Vão à escola Quantas vezes por semana? Eu fico na escola a semana inteira? Todos os dias? É, todos os dias Eu não tenho em casa, não E outra coisa E eu faço com gosto Não é, Cid? Não é, Ana Lúcia? E os meninos que saíram da escola Que formaram Que era ir pra o ensino regular A maioria está dentro de casa Esperando a morte chegar Porque não tem condição De ir pra escola regular Porque, olha, Ana Regina Eu não sou contra a inclusão, não Porque eu não queria Meu filho da João Moreira Salles, não De forma alguma que eu não queria Eu queria meu filho Numa escola muito boa Eu queria ver meu filho Fazendo faculdade Mas, infelizmente Meu filho não tem essa condição Então, ele tem que ficar lá Na João Moreira Não tem jeito Eu não queria, não Sabe, Bichu? Não queria Mas, se é lá o lugar dele Ele vai ter que ficar lá Então, a gente vai fazer Um centro de convivência Pra poder Colocar esses meninos Que saíram da escola Essa é a nossa proposta Todos dentro de casa Eu tenho um projeto O meu projeto já está pronto Então, esses meninos Estão em casa Esperando a morte chegar Tem um que a mãe Trabalha no Argentina Castelo Branco E ele fica em casa Sozinho O dia inteiro E vários Todos que formaram Da escola A maioria O da Ana Lúcia aqui A da Ana Lúcia aqui Foi o Ministério Público Que colocou a menina Na escola Porque ela não tem condição De ir pra escola regular Então, eu não sou contra Eu não sou contra a inclusão, não Mas que fosse uma inclusão verdadeira Porque essa aí Não dá pra acreditar Obrigado, senhora Pela participação Parabéns A dona Vilma Também gostaria de ouvir A participação da senhora Dona Vilma Por favor Enquanto a dona Vilma Caminha Eu queria agradecer A presença Da prefeita de Maria da Fé A educadora Patrícia O vice-prefeito Augustinho Estão aí também participando E a representante De Maria da Fé Já teve oportunidade Já se esclareceu aqui Já nos posicionou Do que está acontecendo lá Muito obrigado A presença da prefeita E do vice-prefeito Maria do Carmo Espera aí um minutinho Que eu quero falar Uma palavrinha Para você Eu queria cumprimentar A mesa Mas de modo especial Me permitam Cumprimentar A Maria do Carmo Que foi a nossa Grande E belíssima Diretora De educação especial Do estado De Minas Gerais Foi um excelente Tempo da secretaria No meio de nós Viu Maria do Carmo Você sabe o quanto Que a gente era ligado Todo mês As reuniões Eram positivas Viu deputado Bom Eu estou com algumas coisas Aqui para pontuar Para todo mundo Primeira coisa Que me chama atenção Que o ensino médio Não é da educação especial A educação especial Vai trabalhar Com esse aluno Lá na escola comum E voltar No outro horário Na sala recurso Para ele resolver As questões pendentes Era esse o trabalho Do Yolanda Yolanda Martins Silva Foi o primeiro centro De educação especial Que incomodou A secretaria de educação Tanto Que fecharam Eu sou muito franca Viu gente E o doutor Já me conhece O que tem que acontecer Deputado É que cada governo Que acaba Que o outro Não jogue no lixo O que o outro fez A nossa educação especial Em Minas Foi a primeira Do Brasil Em qualidade Eu fui a única Pessoa De Belo Horizonte Da secretaria de educação De Belo Horizonte Que participei Do PNE Em nome do governo De Minas E muita coisa Que nós lá fizemos Eu não estou vendo Acontecer aqui Em Minas Gerais Graças a Deus Conversando com a Marília A quem eu devo Um voto De gratidão Eu vi Que ela tem vontade De reaver A educação especial Que já aconteceu No estado A política De educação especial Que foi feita Pelo MEC Foi muito boa Eu fui até Já falei isso aqui Fui até a Itália Para ver Como que era lá E vi que nós Estávamos na frente Viu gente Agora Você me desculpa Senhora diretora É impossível A senhora Começar A criar um centro Sem discutir Com aquela comissão Que foi formada aqui E já implantaram Um centro Sem saber nem para que Porque o centro De educação especial Cada lugar Vai ter que ter A sua especificidade Eles não são iguais Belo Horizonte Aquele dia Deputado Nós pensamos Em quatro Um em cada região Por que? Nós íamos atender A demanda global Da cidade Porque o nosso aluno De educação especial Ele não tem localização Ele pertence A toda Grande BH Pelo estado Afora Teríamos que olhar As realidades Como eu visitei As antigas Quarenta e seis Escolas Que hoje Já são vinte e três Dizem que não fechou Mas eu falei Comentei isso com a Macaé Nós somos amigas De muitos anos As escolas De educação especial Em Minas Eram quarenta e seis Já fecharam Vinte e três Então Agora Nós temos que olhar Qual é a realidade Desse interior Por exemplo São João Do Paraíso A melhor escola especial Centro de educação Do interior Era lá Por que fecharam O deputado Outro dia Falou Me chamou Falou Vilma Me ajuda Pelo amor de Deus A reaver o centro Falei Quem sou eu Eu Hoje sou uma pessoa Que choro Um passado Que deu certo Nós precisamos Nós precisávamos De discutir Viu Querida diretora Com aquela comissão Como seriam Estes centros De educação especial Deputado Eu mandei para o senhor Ontem O senhor já me pediu Há mais tempo Um desenho De um centro De educação especial Que deu certo Que é o do Yolanda Então depois O senhor vai ver Que eu já conversei Com a Janice Ela disse que já recebeu Como seria um centro De educação especial Para nossas realidades reais Ô gente A escola especial Não é uma escola cara Como a secretaria diz Se ela for bem estruturada Porque nós Por exemplo Trabalhávamos Educação Saúde Trabalho E segurança Nunca tivemos Um problema Olha que eu tinha Problema de conduta Sério dentro da escola Todos Tem um até Que é Como é que diz Advogado Me telefona Sempre dizendo Dona Vilma Estou fazendo isso Isso Está no interior Trabalhando E era um menino Serissimamente Comprometido Com droga Com problema De conduta E hoje É um grande Advogado É preciso Secretaria de educação Recriar O projeto Político Pedagógico Pedagógico De cada escola E para isso Deputado Nós precisamos De estudar Hoje Antes de chegar Aqui Nós discutíamos Isso Fazer um estudo Profundo Com os diretores Com os nossos Supervisores Escolares Para ver O que seria Cada centro De educação Especial Nós não podemos Fazer uma massa Cada um tem Que ser o seu modelo Outra coisa Que a gente Precisa de olhar As realidades Do interior Que não são As de Belo Horizonte O colegiado De diretores Das escolas Especiais Criou Um quadro De escola Que é dele Morreu Com esse atual governo Ele morreu Onde está o quadro De profissionais Das escolas O vice-diretor Era obrigatório Nas escolas Especiais Eu fiquei Assustada Ali Quando me falaram Que as escolas Estão sem vice-diretor Isso foi um ganho Do colegiado De diretores Não importava Número É igual Nós estamos lutando Pelo salário Do diretor Das escolas Especiais Que é Diferente Também Os diretores Especiais Estão ganhando Uma micharia Uma miséria O senhor não sabe disso Eu sei O senhor já está sabendo Eu sei Porque pela quantidade De alunos Eu sou da diretoria Da associação Dos diretores De Minas E nós estamos Numa luta Grande agora Para reaver O quadro De valores Do diretor Da escola Especial Que é diferente Então secretaria Olhem por favor Esse quadro De escola Que nós criamos Foi o colegiado De diretores Das 46 escolas Aqui reunidos Com o doutor João Batista Que criou Esse quadro E que era ótimo Então por que jogar No lixo Uma coisa Que está dando Certo Ok Deixa eu ver Se falei tudo Inclusão Gente Não é exclusão Pelo amor de Deus O que está acontecendo Aí é exclusão Eu trabalho Eu trabalho na arquidiocese A cada palestra Que eu faço Nas comunidades O que me chama Atenção Os pais Que quando Acaba a reunião Que me conheciam Lá na década Da diretoria Da educação especial Viu Mas meu filho Está fora da escola Quanto aluno De 30 De 40 anos Que nós tiramos Da rua E hoje Voltaram Esses meninos Estão na rua Estão nas casas Porque eles estão Nas comunidades Então é preciso Gente Que a gente volte Com carinho Com seriedade Mas com muita Pontualidade A rever Inclusão E não exclusão Porque o que está aí Está triste Muito triste Muito obrigado Dona Vilma A fala Da dona Vilma Vem de encontro A tudo aquilo Que nós criamos Expectativa Eu até disse Ana Regina Essa decisão De criação Do primeiro centro Se nós tivéssemos Tido a oportunidade De discutir De opinar De ver Como é que seria criado Poderia até Criar outro semelhante Ou diferente Se necessário Fosse Outro lugar Então pedi Ana Regina Mais uma vez Que nós marquemos A primeira reunião Do grupo de trabalho Para conhecer O que já foi feito O que está se programando Para nós participarmos Efetivamente Das criações Dos núcleos Como aquilo Que já fora criado Em Diamantina Agora está conosco Em teto de Libras Eu queria aproveitar O momento A Esther Tiburso Rosa Cruz Obrigado Esther Está conosco Já tinha dito Ednilson Quando estava ele Lá no trabalho Parabéns Esther Obrigado Passar a palavra Para o Dr. Luiz Areias Que pode Conosco agora Tecer o comentário Tudo aquilo Que ele viu E ouviu Que é importante A participação Do senhor Em mais um trabalho Da Comissão Defesa do Direito Da pessoa com deficiência O senhor Obrigado Obrigado Deputado Duarte Besti Em nome de quem Eu cumprimento Todas as autoridades Aqui da mesa Primeiramente Boa tarde A todos E a todas Queria agradecer Mais uma vez O convite Para estar representando A defensoria pública Nesse debate Tão importante E complexo Eu vou tentar Abreviar minha fala Porque eu estou Compreendendo Essa audiência Em continuidade Do ano passado Em que parece Que já é um consenso De que a interpretação Da lei brasileira De inclusão Não exclui A existência Das escolas especiais Tanto é Um consenso Que foi revertido Essa política De não autorizar As matrículas Então eu estou entendendo Que isso já foi ultrapassado E vamos para a segunda fase O que é o ideal Quando se fala de inclusão É que todos Tenham oportunidade De conviver Um com o outro Dentro da educação Isso eu também Eu acho Que é um consenso Mas nós temos Que entender Que no Brasil Nós temos Que caminhar Bastante ainda Para poder fazer Essa inclusão De fato Nós temos Dificuldades Tremendas Até com relação A educação comum De se efetivá-la Desde A questões Metodológicas De ensino Vou deixar Para os pedagogos Falarem Mas assim De participar De palestras A gente sabe Que o modelo De ensino cartesiano Já é um modelo Ultrapassado E que até Nos ensinos Comuns Das escolas comuns Ele deve ser revisto Ainda mais Quando a gente Diz De uma educação Para as pessoas Com deficiência Em que a cada momento O professor A professora O profissional De apoio escolar Tem que se reinventar Para que A criança O jovem O adulto Possa aprender Tendo em vista As dificuldades Da deficiência Eu não me lembro Qual o país Da Europa Que tem um conceito Muito bacana De inclusão Que eu acho Que é um conceito Utópico Que a gente Tem que buscar Ao menos Do meu ponto De vista pessoal Que é uma escola Única Onde as pessoas Com deficiência Elas convivem Com as demais Crianças Jovens Ou adultos E dentro Daquela necessidade Especial De aprendizado Naquele mesmo Ambiente escolar Tem lugares Em que ela vai ser Potencializada Esse desenvolvimento Dela Seja Como já disse Aqui anteriormente Por equipes Multidisciplinares Que já Já cansei de ler O artigo 27 Do estatuto Da pessoa Com deficiência Que fala Que a educação Não só é A questão Do intelectual De se aprender O aprendizado Cognitivo Intelectual Não Nós temos A questão Sensorial A questão Que foi bem colocada Aqui Do esporte Do lazer Que isso é muito Necessário Tanto na escola Comum Quanto também Com relação A escola Especial Já foi levantado O Ana Regina Foi colocada Essa questão De verba Inclusive Para essas outras áreas Na audiência pública Se não me engano Não sei se foi Do autismo Ou da síndrome Menino Didau A gente tinha sugerido Deputado Uma audiência pública Mista Porque eu entendia Acho que você estava presente Inclusive Eu entendia Que não dá Para a gente dizer A respeito De escola Hoje Com o novo formato Da lei brasileira De inclusão Sem discutir Questões de saúde Sem outras questões Porque está lá No artigo 27 A necessidade De outros aprendizados Não só A questão intelectual Então nós temos que avançar Muito nessas discussões Para que a gente possa Fazer uma inclusão De fato O que eu percebo Pelas falas de todos E aí eu vou Rememorar a audiência Pública do ano passado Em que a grande parte Para não dizer todos Em que defende A existência Ou a coexistência Da escola especial São compostos Por pais Eu entendo Essa agonia Desses pais De querer Que seu filho Possa ser potencializado A educação Do seu filho Como bem disse Aqui a Geralda Quando falou Do Instituto São Rafael A gente quer Que haja uma educação Mas uma educação real E não que essas pessoas Sejam integradas Dentro da escola Mas só No viés De socialização Que é importante Também A socialização Ela é um ponto Muito importante Mas ela não se basta É preciso que Outras especificidades Sejam trabalhadas Para o desenvolvimento Da pessoa É o que a gente fala Da aplicação Do princípio Da igualdade Esse é o princípio Da igualdade real Como é que aquela criança Aquele jovem Aquele adulto Vai ter a condição De aprender Da mesma forma Ou de chegar No mesmo estágio Daquelas outras crianças Então nós precisamos De ações afirmativas Dentro da escola Para que proporcione Esse desenvolvimento Da pessoa E é o que É o desafio hoje Que nós temos No ensino comum Inclusive também Nas escolas especiais Que a gente sabe Que as escolas especiais Estão longe também De ter A adequação Necessária Não há Os profissionais De apoio Como foi dito Na outra audiência Enfim Os psicólogos Os terapeutas Os terapeutas Ocupacionais Assistente social Enfim Educador físico Enfim É uma Fono A fono Então é uma rede Que precisa ser trabalhada E eu penso Que no caso Do Brasil Nós temos Que caminhar Para uma inclusão De fato Nesse padrão Que eu disse De uma escola europeia Mas para que a gente Consiga isso É necessário Que isso seja feito De forma paulatina Que a gente consiga Estruturar Primeiro Essas escolas E dar a opção Sempre Para a família Mas estruturar Porque eu penso Que se a gente Tivesse esse ideal De escola Aqui Todas as mães Ou os pais Gostariam que essa criança Esse jovem Ou adulto Estudasse Junto com os demais Que esse é o conceito De sociedade Esse é o conceito De igualdade Mas nós temos que caminhar Para isso E foi levantada aqui A questão do bullying E o deputado Está aqui Para comprovar essa fala Nós tivemos Uma semana inteira Discutindo a respeito Da conscientização Do autismo E vários jovens Autistas Eu tive duas falas Que eu achei veemente A respeito do bullying Dentro da escola Então isso é uma Preocupação muito grande Que a gente tem que também Ter uma capacitação Dos professores Dos profissionais Da educação Das famílias Das outras crianças Das próprias crianças Ou adolescentes Então eu acho Que a gente está Num caminho certo Eu acho que As escolas especiais Elas devem ser respeitadas Elas devem ser estruturadas E gradativamente A gente tem que lutar Por essa inclusão real Essa inclusão de fato Que é a intenção Do legislador Na lei brasileira De inclusão Quando a gente diz Que dá inclusão É essa a intenção Mas nós temos que aplicar De acordo com o nosso Conceito histórico Brasileiro E atual Por isso Eu fiquei preocupado Com a criação Desse centro de referência Em Diamantina Sem a participação E o debate Como foi bem levantado aqui E como foi acertado Inclusive eu lembro Da última audiência Eu coloquei A Defensoria Pública À disposição De integrar essa comissão E não houve avanços Eu entendo Que realmente Algumas questões São complexas E precisa De um amadurecimento Aonde? Lá em Diamantina Sim, mas eu coloquei A minha participação Como defensor aqui Como como são Fala no microfone Dizendo que agora Em Belo Horizonte Na discussão em Belo Horizonte Certamente haverá Ah, sim Mas, claro Eu espero que seja Até mesmo porque Para a gente economizar Até o princípio De economicidade De verba pública E depois a Defensoria Pode vir Tanto ela Quanto o Ministério Público E questionar a legalidade Disso Que vai ser muito pior Para todos Porque como bem dito A Defensoria Pública E o Ministério Público Está lá no artigo 79 Da Lei Brasileira de Inclusão São as instituições Responsáveis Por resguardar Os direitos Da pessoa com deficiência O que eu estou colocando aqui Era a necessidade De ser consultado Previamente Não só A Defensoria Deputado A própria Assembleia Do jeito que a gente colocou Porque eu entendo E aí eu parabenizo A fala da dona Vilma Apesar de que ela não gosta Que eu chamo ela de dona Vilma Mas por respeito Enfim Em que ela Ela colocou um ponto Prepoderante Como que se cria Um centro E depois se discute Como ele funcionará Eu acho que a gente tem que Claro Caminhar para criar Mas a gente já tem Um balizamento Que ainda há dúvidas sérias A respeito disso Por exemplo Na audiência pública Do ano passado Eu fiz uma pergunta Para então A professora Augusta A respeito de como funcionaria Porque eu estava tendo A interpretação De que os centros De referência Eles viriam Para substituir As escolas especiais Na época E se seria Só um centro de apoio Ou se seria ofertada A questão da educação Lá dentro Então é uma questão Foi colocada aqui hoje Que seria Para dar o apoio Após a formatura Desses estudantes E também Para os que estão Ainda em curso E aí em curso Na escola comum Em escola especial Então vamos supor Você teria um centro De referência Que atenderia Que é o ideal Eu acho que Sem isso Não tem um motivo De subsistir Que atenderia Tanto as pessoas Com deficiência Do ensino comum Quanto da escola especial Então são pontos Que eles precisam Ser clareados Para que a gente Possa discutir A melhor forma De se implementar Eu sempre coloquei E eu me coloco Pessoalmente E aí também Institucionalmente A defensoria pública Para participar Desses debates E dessas implementações Prévias Porque eu acho Que é importante Que a gente Traça uma linha Claro Cada região Tem a sua particularidade Tem a sua especificidade Mas é importante Que a gente traça Ao menos Algumas linhas gerais Do que vem a ser Esses centros E é importante Que a defensoria pública O Ministério Público A própria Assembleia Que tem levantado Esses debates Participem Desde o início Até para a gente Compreender O que seria isso Para evitar Evitar Que atuações Individuais Socorro Ficou combinado Aprovado Sim Sim Não estou pedindo Só com o desejo Sem o centro Ter sido discutido Com a comissão Que foi criada Efetivamente Com a vinda dela Aqui Então isso Ficou uma condição Pré-estabelecida E que até o momento Não foi cumprida Nós fazemos O convite As pessoas As pessoas Vêm Aceitam Ou não aceitam Fazendo a convocação Sendo aprovada A convocação É obrigatório A pessoa vir E não mandar Representante Ana Regina Representa muito bem A Augusta Eu digo aqui Pela capacidade Da Ana Regina Indiscutível Mas a Augusta Fechou Que seria Criada A comissão Antes de Qualquer Providência E já se estão Tomando providências Já se tem Centros que serão Construídos Outros já foram construídos Sem o parecer Da comissão Da defensoria pública Que são fundamentais Na proposta nova É o que ficou aprovado aqui Não se constrói Nada de novo Só se for construído Por uma mão E aquilo não foi cumprido Ponto final Isso Obrigado E aí a preocupação Exatamente Da defensoria Porque é um tema Muito complexo E a gente precisa Debater isso Até mesmo Para a gente alinhar Até a forma De atuação institucional Da própria Defensoria pública E eu penso Que o doutor Bertoldo Estava naquela audiência Pública também E ele me questionou Recentemente Se eu tinha Se eu tinha alguma novidade Sobre o tema Eu não tinha Então está aí Uma novidade Que eu gostaria Que não ocorresse Da forma como ocorreu Mas já foi esclarecido Fica aqui o meu desabafo Como defensor público E colocar mais uma vez À disposição A ideia da defensoria pública É contribuir Para o debate Para a implementação Dessa lei A gente quer que essa lei Pegue E para que ela De fato Ela se concretize É necessário O debate prévio É necessário Que a gente Visualize os problemas E busque as soluções Em conjunto É o que eu estou defendendo Em cada audiência pública Que eu participo aqui Da necessidade Da interdisciplinariedade Entre os vários profissionais De ramos diferentes Da necessidade Desse diálogo De atuação de rede E que cada instituição Ela tenta Dentro do possível Conversar a mesma língua Ou então esclarecer Os pontos de vista Então coloco novamente A disposição Para intermediar Junto com a defensoria Penso que o Ministério Público Também não terá problemas Em entrar Pelo contrário Foi dito pelo próprio Doutor Bertoldo Dessa necessidade Dessa possibilidade Tudo que foi dito aqui É muito importante São temas árduos A questão da capacitação Por exemplo Do profissional Embraer Que foi colocado Pela Geralda É importante Que a gente veja Cada particularidade Cada deficiência Para que a inclusão Ela seja real É essa a nossa preocupação Agradeço a paciência De todos E estou disponível Para eventuais questionamentos Muito obrigado Muito bem Salve de palma Para o doutor Luiz Sempre contribui muito Com os trabalhos Da comissão E é um defensor legítimo E muito atuante E que nos orgulha muito Sempre poder participar Eu vou dar uma palavra Para a Catiússi Ela vai fazer O seu último questionamento E depois Ana Regina Para nós terminarmos A audiência de hoje Pelo elevado da hora Ok Catiússi Por favor Catiússi É de Ituiutaba Obrigada Deputado Eu queria agradecer Finalizar Agradecendo A oportunidade De estar aqui Mais uma vez Discutindo Um assunto De relevância De importância Para toda a sociedade Mineira Queria agradecer A Ana Regina Pela atenção Com as escolas especiais Graças a ela Hoje nós temos Um quantitativo De ASBs maior Nas escolas Que tem nos auxiliado Muito Quanto ao cotidiano Das escolas Pelas especificidades Que nós temos E que A gente está aqui Para reforçar Esse papel Da inclusão Na nossa sociedade Nós sabemos Que é um desafio Muito grande A inclusão Dos alunos Na rede comum De ensino E a nossa Preocupação Ela é Com os estudantes Com a qualidade De vida deles Que nós estamos Buscando Uma parceria Com a escola Comum Fortalecendo Esse processo De inclusão Fortalecendo Como o Doutor Luiz Falou Que a gente Possa ter No futuro E que não seja Um futuro muito longo Que seja um futuro próximo Uma escola pública E uma escola Não só pública Que a escola Comum Possa atender Com uma maior Qualidade Esses alunos E que a gente Não tenha Uma evasão Tão grande Desses alunos Com necessidades especiais Ao longo do percurso Então eu quero agradecer Agradecer A Secretaria de Estado Agradecer A Diretoria De Educação Especial Agradecer A Comissão De Defesa Da Pessoa Com Deficiência Na pessoa Do deputado Duarte Bechir A oportunidade De estar aqui De estar trazendo Para a sociedade Esse debate E buscar soluções Para que essa inclusão Aconteça De forma Com qualidade De forma satisfatória Para que esse público Tenha sim Seus direitos Asegurados E garantidos Uma qualidade maior No seu percurso E na sua vida Escolar Obrigada a todos Muito bem Obrigado que eu te uso Parabéns pela sua participação E vamos ouvir a Ana Regina Encerrar os nossos trabalhos Então A gente Toda vez que vem aqui Ouve bastante E às vezes Escuta coisas Que precisam De ser Tratadas De modo mais Informativo De modo mais Explicativo E Como eu Sempre venho aqui A Assembleia E A gente Acaba Personificando um pouco A questão da educação especial Na pessoa que está Fazendo a gestão Da educação especial No caso Eu Mas que poderia ser Catius Poderia ser Dona Vilma Poderia ser Marília Poderia ser Qualquer Outra profissional Que lá na secretaria Estaria incumbida Disso Então sou eu E aí Eu fico Às vezes Até um pouco Incomodada Pelos agradecimentos Ou pelas críticas Mas assim Dizer que A gente não faz nada Fora do que há De possibilidade Dentro da rede Observando Obviamente A legislação Então não tem a ver Comigo Pessoalmente Um parecer Que a gente dá É sempre um parecer técnico Porque a legislação Permite E permitiu Então A avaliação Por exemplo De quadro de escola De diretor de escola Toda essa gama De análises Que envolve O nosso trabalho Enquanto servidor público Tem a ver Obviamente Com uma contextualização Dessa legislação Com a realidade Em que a gente vive E aí Eu quero dizer Principalmente A dona Vilma E a Maria do Carmo Que me antecederam Em algum momento Na história Da gestão Da educação especial Que tudo é muito contextualizado Hoje nós vivemos Outros tempos De discussão De discussão Da educação Hoje nós vivemos Outras Outro tempo E outros princípios Dentro da escola A gente não pode Comparar Por exemplo O princípio Da integração escolar Com o princípio Da inclusão escolar São políticas diferentes Então a gente Precisa sim De contextualizar Nós precisamos De observar Aquilo que está Sendo posto Tanto no nível Da legislação Quanto no nível Da discussão Teórica e acadêmica Quanto no nível Da discussão Dos educadores Dos trabalhadores Em educação Dentro da realidade Do chão da escola E que cada escola É única Por isso a gente Tem realmente Que fazer Essas discussões E aí As propostas Pedagógicas Das escolas Elas existem Não deixaram de existir Cada escola Tem a sua proposta E a condução É sempre Da discussão Com a comunidade escolar Então dito isso Eu já entro Então um pouco Nesse debate Em relação A essa discussão Sobre o centro Lá de Diamantina Que entendo Estou levando Para o secretário Para o professor Augusta Essa demanda Dessa formalização De uma discussão E de um debate Amplo aqui na Assembleia Mas entendendo também Que a discussão Aconteceu A discussão Aconteceu Envolvendo A comunidade escolar Lá Da escola Aires da Mata Machado Envolvendo A promotoria Do município As promotorias Inclusive Então assim Por conta disso Envolvendo A universidade E porque nós Entendemos Que foi um debate Amadurecido Com uma proposta Bem Bem Dentro daquilo também Que a gente Estava defendendo Para um centro De referência Educação Especial Inclusiva Foi uma decisão Do secretário Autorizar E criar Explicar Que quando eu disse Que nós estamos fazendo O debate Em relação Às diretrizes Da organização Funcionamento Nós estamos trabalhando No nível Dos detalhes Porque Eu não sei Se vocês viram A resolução É até bom Aqui anotem É a 3737 Que foi publicada Em 6 de abril Ela já Ela já traz Dentro daquilo que foi Discutido Ela já traz Toda a regulamentação Em termos de Número de núcleos A funcionar Com quem vai funcionar A quem se destina Quais são os objetivos Está tudo lá Mas A gente precisa De um nível De detalhamento Maior E inclusive Fazer a discussão Em relação Às propostas Porque a própria resolução Ela dá As diretrizes Principais Mas as propostas Ela trata Como sendo Apresentadas Pela comunidade A partir Das demandas Locais Então É uma possibilidade Desse arranjo Ir acontecendo A partir De cada demanda Não tem nada Fechado O princípio Nessa resolução E tudo que a gente faz Na secretaria hoje Ele tem essa condução De permitir Que a comunidade E que a equipe De profissionais Façam as suas propostas Então esse é um esclarecimento Que eu acho que era Importante de dizer Eu queria também Lembrar Falar um pouco Sobre a orientação Dada Às questões Da adaptação De material Para alunos cegos Que a professora Geralda Trouxe Isso é fato Realmente Nós temos 12 centros De 12 centros De referência Hoje no estado Sendo Desses 12 5 Na área De deficiência visual Eles estão divididos Para contemplar Todos os municípios Do estado E obviamente Essa demanda Se for Encaminhada Diretamente Para o centro Vai demorar Um tempo E a gente sabe Que o tempo Não é Não é nunca Ele Às vezes Ele acontece De forma Não dá para atender De modo imediato Por isso A orientação É que os professores Das salas de recurso Façam Essas adaptações Do braile Lembrando que Hoje O aluno Recebe O livro didático Diretamente Do FNDE Já chega na escola O livro didático Em braile Para os anos Iniciais E em mecdês Para os anos Finais E para o ensino Médio Então É aí Só para um artigo De esclarecimento Nós sabemos Que tem Ainda Ajustes A serem feitos Que não está Ainda Totalmente Em tempo real Mas é preciso Informar Que a perspectiva Não é De que os centros Só façam Mas que os professores De salas de recurso Também Para que você conclua Ainda sei que ainda falta Eu só queria facultar A Geralda Se ela entendeu Perfeitamente Está muito lá no fundo A fala da Ana Regina Ou se deseja Complementar A sua dúvida Geraldo O microfone Está O seu lado Está na sua frente Por favor Pode falar Não tenho dúvida Eu não tenho dúvida nenhuma Não adianta Mandar o braile Depois que já passou Isso não existe Você primeiro Ah tá Porque nós não damos conta Então está comprovado Que a Secretaria de Educação Não tem competência Para realizar Essa inclusão Porque como que a criança Vai ficar lá dentro da escola Esperando Alguém poder mandar o material A professora Da sala Recurso Vai uma vez Na semana Atender todas as deficiências Da escola Isso não é atendimento Que se dê Com dignidade Ao deficiente Isso é tapar buraco Sim A senhora A senhora D. Geraldo Qual seria a sugestão Da senhora A Ana Regina Está aqui E está te ouvindo Que o aluno Já que o Estado Quer fazer a inclusão Que o aluno Tenha pelo menos Uma pessoa Porque o material Em braile É deputado Eu não sei se A senhora Ana Regina Tem esse conhecimento Que eu não sei Se ela já trabalhou Com braile Eu não sei Se ela conhece Aqueles pontinhos Não São pontinhos de luz O material O material braile Deputado Ele demora Para ser produzido Porque Mesmo tendo A impressora O que que acontece Você tem que pegar O material De tinta Converter Para um programa De braile E depois Imprimir O professor Caminha com a matéria dele Não fica esperando O professor Gente Não vai parar A sala de aula Por conta de um aluno Então O que que acontece Esse professor Da sala Recurso Para ele Dar conta De preparar O material E quando eu falo Material É muito material O professor Na sala de aula Dá inúmeras Inúmeras atividades Então Não tem condição De cada centro Lá não sei aonde Lá em Montes Claros Produzir material Para mandar Para o menino Lá em Teófilotone O que que acontece Isso não funciona Porque não dá tempo Aí a criança Gente Se sente angustiada E abandona a escola Abandona Porque a gente Vai ficando lá Encostado Eu quando eu estudei Na escola comum Senhora Ana Regina Já era Já estava Mais adulta Eu passei o ano inteiro Sem realizar uma prova De geografia Porque a professora Porque a professora Me mandava estudar A gente copiava A matéria Na mão No punho Que hoje Eu tenho problema De tendinite De tanto escrever Matéria Aí a gente estudava A professora Não, hoje Nós não podemos Aplicar a prova Não Ah, hoje Nós não podemos Aplicar a prova E foi o ano inteiro Até o final do ano A gente sem realizar a prova E se eu já era adulta E se eu já sabia Me virar Eu não estou falando De cadeira Eu não estou falando Aqui como pessoa Que não viveu a experiência Não Porque quem está sentado Dentro de gabinete Falar de algo Que não conhece É muito simples Então eu estou falando De experiência própria Que viva essa experiência Então não dá certo Esse negócio Do braille Chegar lá no final do ano Não, gente Me poupa Ah, e outra coisa Tem um livro de estudo Com certeza Só um minutinho Um livro Só a última coisa Que eu vou dizer Ok O professor Dá uns livrinhos De trabalho Para o menino Aí todo mundo Escolhe o livro Aí o cego Não tem um livro Para escolher Para ler Ok Está recebido A sua sugestão Se a Ana Regina Quiser pautar Sobre a sua fala Fique à vontade Não Eu só estava explicando E esclarecendo Porque quando a Geralda Falou Reconhecendo tudo isso Que você disse Está Geralda Mas como nós também Estamos com o programa Gravado E outras pessoas Estão ouvindo Para dar esse esclarecimento Adicional Porque você não citou Em momento nenhum Que o professor Da sala de recursos Professor de E.E. Também pode fazer Essa adaptação Então assim Para acrescentar A informação Mesmo que Considerando também E entendendo Isso que ela está dizendo Como uma realidade Ainda assim É deficitário E nós precisamos De trabalhar Para melhorar Essas condições Dizer então Dessa perspectiva Eu acho que aí Já há um avanço Muito grande Desse aluno Já poder receber O livro didático Em Braille Ou Do livro Em MacDays E Dos CAFs Trabalharem com essas adaptações Através de um acervo digital Onde há Hoje Uma agilidade maior Para que esses livros Cheguem Nas escolas Penso sim Que Considerando isso E a partir da experiência Que a gente tem Em termos desses avanços Nós temos sim Que ampliar O número de atendimentos No atendimento Educacional especializado Hoje A gente já levantou Esse dado A gente sabe Que esse atendimento Ainda é pouco Para a necessidade Que o aluno Apresenta Estamos trabalhando Com essa ampliação Mas ainda Sem Um número Suficiente A diretora Juliana Do São Rafael Ela quer complementar Essa dúvida Essa condição Que está sendo discutida A respeito Da educação De pessoas Com deficiência visual Juliana Eu queria só Acrescentar Também na fala Da Geralda E complementar Na fala Da Ana Regina Que em matéria De material Material em Braille Eu vejo Que a gente teve Um avanço Muito grande Da época Em que você citou Geralda Até nos dias atuais A gente tem Hoje em dia Geralda Geralda Eu te dou a palavra Para você falar O microfone Só para que seja Por todos compreendidos O que eu contuei Da época Geralda Foi quando você citou A época Que você estudou E eu estou falando Da época atual De hoje O que eu estou falando Da época De hoje Que a gente tem Hoje em dia No São Rafael Um número muito grande Quando foi expressado Aqui Que os livros Vêm do FNDE Vêm do MEC São também Produzidos Dentro do Instituto São Rafael Então quando há E esse aluno É informado No sistema No sistema Do CIMAD Ele é informado Como deficiente visual Ele recebe sim Onde ele está O material Ele recebe livros Em braile Que vem do FNDE Não é do governo Do estado Ele vem diretamente Do FNDE E hoje em dia Depois dessa reestruturação De dois anos De organização Da biblioteca Do Instituto São Rafael A gente vê Uma gama de livros Imensos Que a escola oferece E a gente tem Pouquíssimos usuários Dentro da escola Dos livros Então quando eu falo Dessa época Que eu estou citando É que existem Os livros sim Quando a criança É informada O que às vezes A gente tem De grande dificuldade É a falta de informação Às vezes Dessas crianças Dentro do sistema Às vezes a criança Está matriculada lá Mas não está No sistema Que é uma criança Que tenha deficiência visual Que seja cega Ou criança Com baixa visão E que necessita Desse ou daquele recurso Ainda está muito A se aprimorar Nessa chegada Imediata Do material Mas eu acredito E percebo Que com a estrutura Do CAP Hoje E a distribuição dele Uma vez que a gente Tem Como você citou A questão De Montes Claros Que eu acho Que foi o que você falou Se eu não me engano Lá existe Um CAP Lá Que produz material Lá Então a gente Tem uma distribuição Nos centros Dos CAP No Estado Que é uma distribuição Que amenizou E ameniza um pouco Isso hoje em dia Então ainda É perfeito É essencial É o ideal Ainda não Mas eu vejo Que caminhamos muito Eu acho Que caminhou De uma forma Que o aluno Não está tão Desassistido Como era antigamente Nessa matéria Era a questão Do material Braille Ainda precisa muito Caminhar bastante Mas já caminhamos bem Ok Ana Regina Então continuando Aqui Me cabe Ainda dizer Eu fiquei Com estranhamento Aqui Quando o doutor Luiz Disse Sobre a equipe Multidisciplinar Não sei se eu não Entendi corretamente Que parece que na audiência Passada Alguém disse Que não existia Que não tem E aí é só Uma questão De dizer Que todas as escolas Especiais Mantêm as suas equipes Multidisciplinares Que as equipes Multidisciplinares Estão previstas Na lei 9381 E que A gente tem Esse cuidado Hoje Inclusive Já foi possível A gente pedir Uma especialização Em educação especial Para essa equipe Porque as vezes As pessoas chegavam Sem muita noção Sem muita experiência Então isso está trazendo Um pouco também Dando um pouco Essa condução De que O aspecto ali É educacional Não é clínico E E dizer E convidar Então Mais uma vez Vocês Para lerem Um pouco Sobre o guia De orientação Da educação especial Que está No site Da secretaria Porque lá A gente Tudo isso que eu Falo aqui O que está sendo citado Aqui Que as vezes De forma Não tão Precisa Não tão competente Que está escrito E aí é melhor Ler no escrito O que a gente Está colocando Está lá No guia De orientação Da educação especial Na rede estadual De ensino Onde lá Tem todos Esses aspectos Da educação especial Na rede estadual E inclusive A questão Da escola especial Que continuo Eu aqui No meu estranhamento Novamente Esse já foi Um debate De muitas audiências Quando a gente fala Não está fechada A matrícula De escola especial Mas tem critérios Porque nós queremos Conversar E conhecer Essa demanda E principalmente Esclarecer Essas famílias Sobre o direito A matrícula Numa escola regular Porque sabemos Que muitos pais Não tem Esta informação E as vezes Ficam achando Que só podem Matricular lá Então o trato Dessa demanda Que está Logicamente No plano De atendimento Anual Que a secretaria Faz Então está lá No guia De orientação Da educação especial Mas que bom Que a partir Dessas audiências A gente pôde dar Esse esclarecimento E dar uma visibilidade maior Para essa questão Que foi De certa forma Conturbada Então o que eu queria Pontuar é isso E eu acredito Que com esses encaminhamentos Que nós vamos Estar levando agora Para a secretaria Em breve Certamente A gente vai retomar Um pouco mais A discussão sobre isso Ok Eu só queria Perfeitamente Só para lembrar Geralda Geralda está me ouvindo Qualquer momento Que professor Ex-aluno Queira Vir à comissão Para solicitar Um determinado Apoio Esclarecimento Levar Uma 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 luta Em favor De um ponto Que seja Da nossa comissão E tudo Que você tem Trazido aqui Tem sido Todas as terças-feiras Às 16 horas A comissão Se reúne Ordinariamente Recebe visitas E pessoas Que trazem Sugestões Reclamações A comissão Se une De maneira Ordinária Toda terça 16 horas Eu deixo A sua disposição E dos demais Que estão acompanhando A gente pela TV E estão presentes aqui Toda terça-feira E também pode Manifestar Através do Fale com a Assembleia Entra no site Da Assembleia MG Lá tem O ícone Fale com a Assembleia Escolhe a comissão E o assunto Nós temos recebido Aqui Muitas solicitações Através do Fale com a Assembleia E transformamos Essas solicitações Pedido de providências Em requerimento Que são Levado adiante Até que se haja Uma resposta Daquilo que foi Nos colocado Então eu deixo A disposição Toda terça Se a senhora Quiser vir amanhã E trazer Esclarecimento E eu vou aproveitar Vou fazer Um convite A dona Augusta Fazer um convite Específico A ela Para participar De uma Das nossas reuniões Para que ela possa Também trazer Os esclarecimentos Necessários Tirar as nossas dúvidas E aí Marco com ela A data Dela vir E convido Os representantes Das escolas Para que Junto com ela Tiremos as dúvidas E as pessoas Lá da sua cidade Uberlândia está aqui Maria da Fé está aí Possam através também Diretamente do programa Que é passado Através Diretamente Pelo canal Da Assembleia Uma hora é direto Como nós estamos hoje Outra através do Facebook Mas sempre ao vivo As nossas reuniões E as pessoas Podem interagir No mesmo momento Que nós estamos Apresentando aqui Aquela determinada audiência Então canal de comunicação É o que não falta No nosso trabalho Dedicação Nós temos total E queremos Que os assuntos Todos que são iniciados Sejam conclusos Porque você iniciar um debate Deixá-lo no meio do caminho Deixar a pessoa Sem resposta Preferível não ter iniciado O debate Então nós não vamos iniciar Para agradar Ou desagradar ninguém A nossa meta É corresponder Com as expectativas Daqueles que participam Da educação especial E você participa Como professora Como Amiga de São Rafael Nós entendemos Essa preocupação E queremos deixar Eu só não queria Que a senhora fosse embora Sem ter Total Fala Naquilo que a senhora propõe Ok? Fica aberto A disposição Eu passo a palavra Doutor Luiz Renato Para suas considerações finais Solicitada através de uma parte Primeiramente Só para explicar A questão da equipe multidisciplinar Para a professora Ana Regina Não foi dito por mim Sim pelas diretoras das escolas Falando que era deficiente Essa questão Do atendimento multidisciplinar Entendeu? O quantitativo Que na prática não funcionava Então foi a minha colocação De que se na própria escola Especial Essa equipe multidisciplinar É defasada E ainda mais No ensino comum A minha colocação Não foi minha Mas sim da leitura Que eu tive Durante a audiência pública passada E deputado Eu faço o encaminhamento Para esta comissão Fiquei preocupado Com a fala Da professora Ana Regina Que para mim Também estava muito claro Que a subsecretária Augusta Tinha colocado Esse comprometimento De se discutir previamente Essas questões Eu sugiro que a comissão Do direito da pessoa Com deficiência da Assembleia Encaminhe um ofício Para a professora Para que ela Justificasse Ou explicasse Qual que é a contextualização Do que ela entendeu Naquela audiência pública Porque para mim Ao menos eu entendi Também que para o senhor Ficou claro Ou para algumas pessoas Que disseram De que a gente teria O debate prévio E aí Quando a gente coloca A Ana Regina Na discussão A gente não está querendo Colocar a legitimidade Ou não De se criar Esse centro de referência A questão legal não Mas a necessidade Da conversa A necessidade De um diálogo Inclusive com esta comissão Que foi acertado Naquela reunião É isso Porque se cada um For fazer De acordo com o que Cada instituição Acha que é o certo A gente não caminha A ideia é oposta A ideia é Todas as instituições Se darem as mãos E tentar uma solução Não de forma autônoma Porque aí a defensoria Vai atuar Atuar de forma autônoma O Ministério Público De forma autônoma A Assembleia De forma autônoma Não é isso que queremos Quando a gente disse E questionou A questão Da legalidade Enfim Das matrículas É exatamente nesse sentido E daí a minha preocupação Também na fala Que foi dito Que quando é explicado Por essa família A possibilidade Do direito Ao ensino Na escola regulada Pessoa com deficiência Que seja explicado Que é um direito Porque muitas das vezes Isso é interpretado Como uma obrigação E uma negativa De matrícula Foi dito Pelas famílias Aqui Não por mim Não por este Defensor público E este defensor público Aqui Ele está legitimado Pelo estatuto Da pessoa com deficiência A defender Todos os direitos Da pessoa com deficiência Então é muito bacana É muito bonito A gente lê diretrizes A gente lê a própria legislação A lei brasileira de inclusão É linda Mas é o que a gente quer A gente quer que seja implementado De fato Eu acho muito bom mesmo Vamos ler Eu anotei aqui Poderia fazer através de requisição Mas eu anotei aqui A resolução 37 37 de 2018 Para ler Apesar de estar Extremamente constrangido Que isso deveria De ser me fornecido Pela última audiência Entendeu Pelo que a gente Estava em tratativas Então é isso que a Defensoria Quer evitar Que atuações Igual era Antigamente Acontecia muito Da Defensoria E o Ministério Público E entrar só para Para tentar resguardar A lei de forma positiva Não é isso que queremos Nós queremos Construir soluções Em conjunto Para isso É necessário Que a instituição Seja ouvida Para que a gente Consiga balizar A aplicação da lei Num caso concreto Num caso de fato Agradeço mais uma vez Sua parte, deputado Ok Antes de passar a palavra A próxima solicitada Eu queria agradecer A presença dos vereadores De Olímpio Noronha O Lourenço O Lepá E o Vinícius Obrigado pela presença Também que engrandece Os nossos trabalhos A diretora da escola De Itajubá Deseja Fazer uso da palavra Depois eu vou passar A Marília Que também solicitou Então Com relação A equipe Multiprofissional Eu queria colocar Porque a nossa equipe Para nós Foi um ganho Muito grande Essa equipe Nós estamos com Assistente social Fonoaudiólogo Psicólogo Terapeuta ocupacional E fisioterapeuta Então Eles trabalham Não só Com a Nossa escola Mas eles trabalham Também com a escola comum Isso já vem Há algum tempo Trabalhando Na escola da senhora Recebe o público Também Oriundo da escola comum Sim É o mesmo exemplo De Ituiutaba Que também oferece As dependências da escola Para as pessoas E elas vão também Vão também na escola comum Inclusive a gente está com um projeto Que é isso que eu te falei Dando palestra Capacitação E oficinas Elas vão à escola comum Fazer isso E o pessoal da escola comum Também vem à nossa escola Então essa equipe Fez a diferença Para nós Está sendo muito bom Um ganho muito bom Muito bem Marília Jardim Para encerrar As falas Caminhando Está tarde mesmo Enquanto Secretaria De Estado de Educação Estamos aqui representando Nossa secretária Professora Augusta Na pessoa da Ana Regina Que é a nossa diretora Há tanto tempo Já com esse trabalho Quando eu ouço A necessidade De um requerimento À subsecretária Professora Augusta Eu aí eu peço Eu tenho que pedir a fala Porque nós estamos aqui Enquanto Secretaria De Estado de Educação Se a nossa diretoria Está aqui E eu como assessora Da professora Augusta Estou aqui Nós temos a responsabilidade De levar O que foi posto aqui Requerido aqui E o que foi discutido Inclusive acordado Então eu acho que Não Qualquer Algo que tenha Não Não sido dito De conformidade Com aquilo que a pessoa Queria ouvir Eu acho que esse Ambiente de debate Ele acontece É para isso É para que as pessoas Falem Se posicionem Eu vou levar Inclusive Esse agradecimento Que eu vi Das direções De nossas escolas Através Do trabalho Feito com essa comissão Eu acho que isso É de uma Valiosidade muito grande Para nós Enquanto governo De Estado Enquanto governo Que se preocupa Em ouvir as demandas Das populações Principalmente Nessa pauta Que é da pessoa Da deficiência Da pessoa com deficiência Enquanto nós Estamos lutando Bravamente Na Secretaria De Estado De Educação Que é com essa Essa reforma Do ensino médio Quando o promotor Doutor Luiz O defensor Doutor Luiz Coloca essa questão Da dificuldade Inclusive Nas nossas escolas Regulares Ela é real Gente A educação É um fazer Cada dia Aqui eu lembro As palavras Do deputado Durval Que é um outro Grande defensor Dessas políticas públicas E a nossa professora Macaé A gente Enquanto pessoa Enquanto servidor público Que todos nós aqui Estamos sentados Nessa mesa Somos servidores públicos Nós temos a obrigação De garantir uma política Eficaz Efetiva E ela não se faz Da noite para o dia Principalmente Na questão da educação Inclusiva E também da educação Especial Então nós temos sim Que avançar E avançar muito Mas eu fico muito Agradecida por esse espaço Por ter estado aqui Algumas outras vezes Por saber que a gente Tem condição de cooperar Que a gente tem pessoas Dispostas a estarem conosco E dizer que aqui Estamos representando Essa secretaria E na pessoa Do deputado Eduardo Duarte Bechim Deixar o agradecimento Da secretaria de Estado Da educação E principalmente Na pessoa Da nossa diretora Ana Regina Tão bem Tão bem falada E tão bem elogiada Que é um prazer Para mim Compartilhar a mesa Com você Ana Regina Ok, obrigado Só esclarecendo As diretoras Aqui presentes E depois Poderiam entre elas Conversar Ficou decidido Atender uma coisa Uma oportunidade tremenda Porque lá tem crianças Com diversas Com diversas deficiências Uma pode passar mal Ali Um exemplo Que eu vi Em São Sebastião Do Paraíso A criança Começou a passar mal Porque um aparelho Que ela tinha ligado Soltou E o professor E o professor Não sabia Como acudir E saiu Com ela Carregando pelos braços Para levar No plano de socorro E aí a diretora Se acompanhar Não tem a quem Entregar a chave Aí eu estou saindo Fica aqui no meu lugar Então é um pedido importante É um pedido especial Que a gente tem que fazê-lo Eu fiz aqui dois requerimentos Eu queria dar conhecimento Não podem ser considerados Como lidos e recebidos Porque eu não tenho coro Eu só posso receber com três Só vou dar conhecimento Mas não está devidamente recebido E nem pode ser votado Apreciado nessa reunião O primeiro dia Desrespeito Realizar uma audiência pública Dessa comissão Para debater A lei 13.632 de 2018 Que altera a lei 9.394.96 Que é a lei Das diretrizes de base Educação Para dispor sobre Educação e aprendizagem Ao longo da vida Vamos fazer uma audiência pública Com esta finalidade Nós vamos discutir aqui O segundo requerimento É que nós vamos fazer A secretaria de Estado Pedir de providência Para avaliar a possibilidade De rever os critérios De composição numérica De quadro pessoal Das escolas especiais De forma que As unidades Com número reduzido De turmas Também Tenham um vice-diretor É o que as senhoras Os senhores vão fazer E a secretaria vai receber Também o pedido Da comissão Para que seja um facilitador Nesse entendimento Bom Caminhando para encerrar Nós fizemos hoje aqui Duas movimentações importantes Agradecemos a Macaé A determinação De nós continuarmos Com o nosso sonho Porque se não tomasse Essa decisão Que a princípio Foi inócua Porque quando se tomou A decisão Doutor Luiz Renato Pode matricular Já estava no final do ano E nós não conseguimos atender No dia da minha visita À escola João Moreira Salles Tinha uns pais Que estavam lá Foram pedir à diretora Cidinha uma vaga E a diretora falou Está aqui o deputado Que veio visitar a escola Eu não posso receber A vaga do senhor O pedido Mas não pode como Eu não quero meu filho Numa escola ou outra Eu não posso receber O senhor tem que efetivar O pedido de vaga No total Naquele que recebe De todos os alunos Ali não tem Que é para a escola tal A senhora vai lá O senhor vai lá E o homem estava bravo Mas muito bravo Porque a diretora Não podia aceitar Garantir a ele Que a escola seria aquela O senhor vai lá A do senhor vai cair Num bolsão Que está com todos Os demais pedidos Depois o Estado É que vai A seu modo A seu tempo Saber se manda Para a escola especial Ou se manda Para a escola Normal Que nós nos chamamos De regular Daí Cidinha Uma dessas pessoas Veio aqui na Assembleia Convidou para que nós Fôssemos lá em Birité Ver a mãe Que o filho dela Foi para a escola Normal E chegou lá O filho dela Qualquer probleminha Que tinha Com a sua deficiência Era mandado levar Para casa Porque não tinha Na escola Condições Que ele ficasse E equipe multidisciplinar Para atender Aquela especificidade Então O menino Com o transtorno dele A diretora Mandava chamar a mãe Pega o que é seu Leva para casa Porque nós não temos aqui Então É um assunto Que requer Uma discussão Um tratamento especial Nós estamos apenas Iniciando Confesso que Ao mesmo tempo Que eu queria Parabenizar O Estado A Secretaria Que a Ana Regina Pudesse levar O meu agradecimento Eu também fico preocupado Porque se está tomando A decisão Mas ela disse Que estaria tomada Num colegiado Que nós iríamos ouvir Defensoria Assembleia Paz Diretores Até me lembro Que a Catiúcia Levantou o dedinho E falou Olha Se essa comissão surgir Eu quero participar Eu quero vir de Tuiutaba Participar das reuniões E quero ajudar A construir Esse novo entendimento Então Eu queria Ana Regina Que levasse A Augusta Esse nosso sentimento De que nós Queríamos Queremos E devemos participar Porque Foi uma votação Ficou acertado Eu me sinto assim Também Que fiquei alijado Desse processo Que eu quero muito Poder ver Nascer Ajudar na construção E que nós Não fomos Parceiros ainda Só da ideia Mas da participação Ainda não E digo aqui Que nós Sempre convidamos Diretores Para participar Conosco Na medida do possível Vem Não vem A Cidinha Tem manifestado Que não pode vir Porque não pode Ausentar da escola A de hoje Nós conseguimos Que o Estado Pudesse solicitar A liberação Vem para cá Hoje Mas sem custo Para o Estado Custo para eles E vieram De tão longe Vieram Com despesas Pessoais Não vieram Com uma diária Pelo Estado Vieram Com seus Próprios Custos Então nós Temos aqui Duas Que vieram Do Triângulo Duas Que vieram Do Sul Do Estado Lá na divisa Com São Paulo Que é Itajubá E Maria da Fé E outros Da capital Que vieram Mas vieram Porque querem Que nós Que nós encontremos O caminho Que todos nós Estamos esperançosos De uma escola Especial Com propósito Com meta Com determinação Que seja acolhedora Que seja responsável Que realmente Possa integrar Então eu quero Agradecer A participação De todos Que vieram aqui Todos Foi muitíssimo Importante Colhemos hoje Mais informações Para a nossa formação E idealização Dos nossos trabalhos E pelo adiantado A hora Dona Augusta Dona Vilma Já passaram Das 18 horas O horário expirou Eu queria agradecer A participação Dos convidados Cumprindo a finalidade A presidência Convoca os membros Para a próxima reunião ordinária Determina a lavatura Da ata E encerra os nossos trabalhos A todos O meu muito obrigado